Bom dia, bom dia a todos, agradeço e parabenizo o quórum qualificado, deputada Elica Taquimoto, deputado Carlos Mink, deputado Luiz Paulo, deputada Célia Jordão, a todas as assessorias, aqueles que nos assistem pela TV Alerja, todos servidores da casa, havendo número legal sobre a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos, mais uma vez aqui lamentando a passagem, o falecimento do nosso amigo, nosso irmão, deputado Ottoni de Paula Pai, vai deixar muita saudade nesse parlamento. Conforme a edital de convocação, hoje não há questões de ordem, eu passo aos projetos pautados, vou ao item 1 da pauta. Eu acho que vai dar para fazer a pauta toda, mas se algum colega quiser fazer uma inversão da pauta, mais para frente a gente faz. Vou ao item 1, que são as emendas de plenário ao projeto de lei 491 de 2011, de autoria do deputado Paulo Ramos, que determina a cobrança de tarifa social pela Companhia Estadual de Águas e Esgotos, CEDAI, e as unidades habitacionais dos condomínios do programa de arrendamento residencial PAR. O parecer é favorável às emendas nº 1 e 2, concluindo por substitutivo, deputado Luiz Paulo, em discussão. Presidente, eu não li o substitutivo. Eu não sei se ele está adaptado à realidade de hoje, porque o projeto é de 2011 e a CEDAI hoje não é mais distribuidora de água e esgoto, porque ela só é a produtora e vende a água para as distribuidoras. Deputado Luiz Paulo, eu tinha... Não sei se está adaptado a essa questão. Pois é, eu tinha verificado isso. O problema é que a gente já está em segunda, discutindo as emendas. Então, a gente não conseguiria... Deputado Delaroli, bem-vindo. É tentar buscar alguma emenda que permita... Aí é um trabalho mais árduo. É tentar buscar alguma emenda já existente que permita fazer um texto novo e a gente partir para um substitutivo. Até porque, salvo engano, esse programa de arrendamento residencial também não existe mais. Agora, a gente já partiu para o Minha Casa Minha Vida, outras políticas habitacionais, tanto do governo do Estado quanto do governo federal. O senhor me permite vista para o nosso... 100%. Agradeço, inclusive. O presidente, por favor. Rapidamente. Deputado Mink. Para a vossa excelência, para o deputado Luiz Paulo também. Eu vejo que o projeto, na verdade, tem um artigo. E as emendas existentes, elas em nada tangenciam a questão de base que o deputado Luiz Paulo levantou. Eu não sei. O deputado Luiz Paulo pediu vista, vai analisar. Mas, em última instância, a gente pode dar, não sei se a qualquer momento pode ser isso, pela prejudicabilidade... Não, não. A gente tiraria o par, em vez de falar CEDAI, fararia as concessionárias de água e esgoto. Só tirar o rótulo. Não. Porque a CEDAI não é mais concessionária de água e esgoto. Tá bom, tá bom. E, na realidade, também, o que propõe o deputado Mink também é uma hipótese amparada pelo regimento. A qualquer tempo, a CCJ pode opinar pela prejudicabilidade em razão da perda de oportunidade de objeto com força do artigo 143 do nosso regimento. Também é uma decisão, mas aí é uma decisão que tem que ser colegiada. Ou a gente parte para reformar, tentar fazer um trabalho aí, Hercúlio, de reforma da proposição, ou decreta aqui a prejudicabilidade em razão da perda de oportunidade em razão do 143 do regimento. E aí eu coloco esse assunto em discussão para que a gente tome a decisão. Deputado Amorim, deixa eu, se o senhor me desse essa vista, em homenagem ao deputado Paulo Ramos, o grande parlamentar dessa casa. Eu ia falar isso. Não é qualquer deputado, né? Vamos tentar salvar o projeto. Tá certo. Então, projeto com vista ao deputado Luiz Paulo, mas, se ficar inviável, tem essa saída regimental. Item 2 da pauta. Emendas de plenário ao projeto de lei número 1421 de 2016, de autoria do deputado André Siciliano, que proíbe as operadoras de plano de saúde a estabelecerem critérios que dificultem ou impossibilitem a sua contratação por idosos no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Tema pertinente, justamente agora, quando o deputado o Fred pede uma CPI dos planos de saúde, que há todo o esforço do Congresso Nacional para isso. É, ontem, tudo indica, segundo os jornais, houve um acordo em Brasília, que teriam pedido uma CPI, e que as operadoras teriam dado um passo atrás, mediante um acordo que teria sido celebrado, de elas atender as pessoas com deficiência, com câncer, etc, etc, e o acordo, também o que vem de contrapartida disso não ficou claro nos jornais, mas a pressão já surtiu efeito no Congresso Nacional, e o projeto, evidentemente, é oportuno. É, o CPI pipocando em todos os estados do Brasil. E lá também, né? Também, também. Então, o parecer é favorável às emendas 4, 6 e 11, favorável com subemenda aglutinativa das emendas 1 e 8, favorável com subemenda aglutinativa das emendas 2 e 7, favorável com subemenda aglutinativa das emendas 3 e 5, contrário às emendas 9 e 10, concluindo por substitutivo. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Parabenizar ao nosso ex-presidente, o deputado André Siciliano, e, salvo engano, ao deputado Andrezinho Siciliano, que desarquivou o projeto e fez andar. Item 3 da pauta. O projeto de lei 4149 de 2018, de autoria dos deputados Luiz Paulo e Gilberto Palmares, que altera a lei 4.056, de 30 de dezembro de 2002, que autoriza o Poder Executivo a instituir, no exercício de 2003, o Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais, em obediência à Emenda Constitucional nº 31, de 14 de dezembro de 2000, que alterou o ato das disposições constitucionais transitórias, introduzindo o artigo 82, que cria o Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza. Presidente. Deputado Luiz Paulo. Eu tinha uma forma de superar isso, mas houve um acordo aqui no Parlamento, na gestão do governador Wilson Witzel, liderado à época pelo presidente da CCJ, deputado Márcio Pacheco. Porque a proposta do Gilberto Palmares e minha era sempre investir 10% do Fundo Estadual de Combate à Pobreza, transferindo para o FEIS, que é a Habitação de Interesse Social. E, sistematicamente, o governo não cumpria. Aí se fez um acordo de reduzir para 5 pontos percentuais, colocando um artigo que, caso não fosse cumprido, poderia levar à rejeição das contas. Então, como houve um acordo, eu acho que, nesse momento, o parecerista ainda da prejudicabilidade, eu concordo pelo acordo. Perfeito. Então, nesse sentido, conforme a explicação do deputado Luiz Paulo, o parecer é pela prejudicabilidade. Em discussão, não havendo quem queira discutir, é encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado o item 4 da pauta. Projeto de Lei 1088 de 2019, de autoria do deputado Luiz Paulo, que dispõe sobre as informações a serem inseridas na documentação dos veículos no âmbito do Estado do Rio de Janeiro e da outras providências. Passar a palavra para o deputado Luiz Paulo. Presidente, o parecerista foi o V. Exª, não foi? Foi, foi. O V. Exª seguramente alegou o confronto com o Código de Trânsito. Foi isso, deputado. O que o V. Exª não deixa de ter razão. Projeto também de 19, saiu uma decisão a posteriori do Supremo, que derrubou a lei da autovistoria, derrubou por arrasto a dupla cobrança do CRLV. E, nesse sentido, eu não vou criar nenhum problema, porque eu acho que posso reapresentar futuramente, vendo essas novas condições. Inclusive, Sr. Presidente, o senhor... Me permite uma parte, deputado Luiz Paulo. Eu sou favorável e admiro o trabalho de V. Exª na seara do transporte, do trânsito e tudo. De fato, fico aqui aberto para que a gente construa um parecer, buscando uma solução mais harmoniosa, porque a gente pode até economizar e dar celeridade. Está bom. Então, eu posso pedir vista? Por favor. E, ali, eu queria anunciar... Se tiver alguma sugestão, a gente pode aprovar o parecer e se comprometer de fazer o texto junto. Eu devolvo na vista, por favor. Está bom. Fechado. Mas eu queria só dar uma notícia para o senhor saber. Na semana passada, eu entrei com uma ação de inconstitucionalidade no Tribunal de Justiça em relação ao Código Tributário do Estado, porque há uma duplicidade de cobrança do CRLV com o artigo do Código de Trânsito, que cobra a emissão da certidão, a autovistoria, etc. Você cobra, no tudo, algo como R$ 190,00. E, na hora de puxar o CRLV, você cobra pelo Código mais R$ 80,00. Então, foi isso que caiu no Supremo, por arrasto, porque entenderam eles que a gente estava mexendo no Código de Trânsito. Nós não estamos mexendo no Código de Trânsito. A gente está mexendo no Código Tributário do Estado. Então, ajuizamos a ação. E eu estou só comunicando, V. Exª, porque essa é uma das grandes reclamações que está aí nos tempos atuais, as pessoas terem que cobrar o CRLV deste ano e do ano anterior, por causa da decisão do Supremo que arrastou essa questão. Só para comunicar, V. Exª. Perfeito. Item 5 da pauta. Projeto de lei 1676 de 2019, de autoria do deputado Gustavo Tutuca, que fica proibido no Estado do Rio de Janeiro o fornecimento de alimentos com açúcar, glicose, nas instituições públicas e privadas de educação e ensino infantil. Aparecer foi pela prejudicabilidade. Razão da lei 4.508, de 11 de janeiro de 2005, em discussão. Estão concordando com o parecer de V. Exª. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Item 6 da pauta. Projeto de lei 6020 de 2022, de autoria do deputado Jair Bittencourt, que declara o município de Italva como a capital da cavalgada. Aparecer é pela juridicidade. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado 7 da pauta. Projeto de lei 734 de 2023, de autoria do deputado Yuri, que estabelece prazo máximo para reestabelecimento dos serviços públicos de água, esgoto e energia elétrica, após interrupção por desastre natural e obriga à elaboração de plano de contingência. Havia saído de pauta com o pedido de vista do deputado Flávio Serafini. O parecer é pela inconstitucionalidade, concluindo pela transformação em indicação simples. Em discussão. Presidente, eu... Bom dia, deputado Vídeo Cozolino. Eu, no mérito, eu acho um sonho. Você tem um transtorno ambiental e restabelecer isso em 12 horas. Vídeo Rio Grande do Sul. Como é que vem? Depende da dimensão do desastre ambiental. Então, estou aqui, senhor presidente, só mostrando que, apesar de, no mérito, ser um projeto importante, eu estou concordando com a relatoria para ser uma indicação legislativa. Uma indicação simples, na verdade. Uma indicação simples. Melhor ainda. Perfeito. Seu presidente... Deputado Cozolino. Tem um voto em separado, não tem, presidente? Foi apresentado um voto no retorno da pauta? Foi apresentado um voto em separado do deputado Flávio Serafim. Se alguém de vossas excelências que estiverem funcionando como titular quiser apresentar um voto separado, aí faça a apresentação do voto. Deputado Cozolino. Eu não concordo com o voto da constitucionalidade pura e... De qual? Qual projeto? Do 7. Do 8. É o 7. Nós estamos no 7. No 7. Desculpe. A gente está no 7. A gente está no 7. O parecer é pela inconstitucionalidade. Mas eu entendo que o projeto é importante. Deputada Célia Jordão é autora de um projeto de lei que foi aprovado aqui na Casa, semelhante, que institui multa, as concessionárias prestadoras de energia elétrica, nesse sentido. Mas ressalva a questão dos desastres, que são casos fortuitos e força maior. Na realidade, os casos fortuitos e força maior estão excluídos do ordenamento federal. Exatamente. Mas o que eu acho importante aqui no projeto do deputado Yuri é o artigo 3º, que determina essas concessionárias, que apresentem um plano de contingência. Eu entendo que se nós excluíssemos os artigos 1º e 2º, nós conseguiríamos talvez salvar esse projeto. Porque não é nada demais exigir da concessionária que apresente aos municípios um plano de contingência. É, pode alterar. E a partir desse plano de contingência, se ele for descumprido, aí sim. É outra lei, não é? E teríamos que alterar a emenda, não é? Tem que alterar tudo. Tudo. Tem que ter ideia interessante. Mas tem que alterar. O deputado Cozolino é interessante. Mas tem que mexer na emenda também. Tudo. Tem que mexer como um todo. É boa a sua ideia. Ele pode pedir uma vez. Mas que é outro PL, é. A ideia é boa, mas... É outro PL. Aí é uma decisão política, assim. Na verdade, é o seguinte, deputado Vinicius Cozolino, o que eu estava percebendo, a deputada Élica iria fazer um esforço. O deputado Flávio Serafini apresentou um esforço de bancada para salvar. Mas eu considero até uma deselegância com a CCJ, porque se esforçar na bancada para salvar projeto, apresentando um parecer meramente pela constitucionalidade, sem apresentar embasamento, é o contrário de tudo que a gente tem feito aqui. A gente tem discutido os projetos mais antagônicos, os projetos mais divergentes, mas toda a discussão é pautada com dois argumentos jurídicos sólidos, ou potencialmente sólidos. A gente já chegou, inclusive, a fazer esforço de buscar princípios constitucionais, princípios do direito para embasar a constitucionalidade. É uma manobra, é um rebolado jurídico, mas existe. Agora, declarar meramente a constitucionalidade como parecer sem nenhum fundamento é esvaziar o tamanho de discussão aqui no âmbito da comissão, mas é legítimo. A gente tinha uma opção da deputada Élica apresentar meramente o voto pela constitucionalidade, incorporar e fazer a defesa do que foi apresentado e separado pelo deputado Serafini, e aí o projeto aqui teria um voto pela constitucionalidade, pelo menos, e iria à pauta. A segunda hipótese é que o deputado Cosolino nos traz, com muita maestria, mas é um novo projeto, digno, inclusive, de ser um projeto de lei de autoria de vossa excelência. Presidente, ou talvez, porque o meu projeto está já para sanção do governador. Aguarda vir a lei e faz uma emenda à lei. Um projeto de lei acrescentando um artigo. Acrescentando que, nos casos de caso fortuito e força maior, elas apresentem um plano de contingência aos municípios, porque também pode ser dessa forma, ou um novo projeto, aí como queira. Deputada Élica pediu vista do projeto, então vou retirar de pauta com vista para a deputada Élica, mas ficando em mente que a gente pode ter essas saídas aí, até para amadurecê-las. E essa decisão não será minha, será de vossas excelências. O projeto é tão bom que tem que ser um projeto de lei seu, deputado Cosolino, que é um bom legislador. Não, foi bom, eu conversei com o Yuri sobre essa matéria. De fato, ele quis ter uma medida dura, sobretudo pelo que aconteceu em Petrópolis, ele tem absoluta razão nesse sentido, absoluta razão, mas, de fato, da maneira que foi proposta, ele até admite isso. Ele passa por cima do Código Civil, passa por cima da Constituição Federal, mas é absolutamente legítimo e fica aqui a saudação ao deputado Yuri pela boa proposta. Então, projeto com vista para o gabinete da deputada Élica Takimoto. Córum cheio na véspera de feriado, hein? Acabou os festejos em Itaboraí, deputado Delaroina? Só estou acompanhando, vossa excelência. Item 8 da pauta. Projeto de lei 846 de 23, de autoria da deputada Élica Takimoto, deputados Élica Takimoto, Renato Machado e Yuri, que institui o sistema estadual de promoção à segurança nas unidades e estabelecimentos de ensino públicos e privados no Estado. O projeto saiu com vista para o deputado Luiz Paulo, na terceira reunião ordinária, e voltou com voto em separado pela anexação ao projeto de lei 689, de 2023. Saiu também com vista para a deputada Élica Takimoto, com voto em separado pela constitucionalidade. O parecer é pela inconstitucionalidade, concluindo pela transformação em indicação legislativa. Vou botar o projeto em discussão, que tem três pareceres. Ela é autora da lei. Ela é autora. Três pareceres. É um voto divergente, voto divergente pode. Ela não poderia ser relatora original. Saudar o deputado Fred Pacheco, não tinha falado ainda não, né? Não, ainda não. Desculpe, eu atraso, eu estava em uma reunião com as APAES. Legítimo. Ok. Presidente e demais colegas da casa. Bom, esse projeto de lei, ele tem por objetivo a construção contínua de políticas públicas de incentivo e aperfeiçoamento para ações de promoção da segurança de alunos e profissionais, através da criação de todo um sistema e um órgão composto por instituições e entidades estaduais. Esse projeto em tela, ele não compete, na minha interpretação, com o projeto número 846-2023. E te digo por quê. Que esse projeto... 846, não. 689. Não, tudo bem. Mas vou citar esse e daqui a pouco falo do outro também. É que esse projeto, o 846, que pretende alterar a lei estadual 3469, de setembro de 2000, que institui o Programa Estadual de Segurança nas escolas. Essa lei, a 3469, já em vigor, contém apenas três artigos. Eu diria o último que o quarto, ele fala que vai entrar em vigor. O projeto 689-2023, do deputado Jorge Felipe, que pretende modificar a lei, incluindo os itens A, B e C. No artigo 2, esse projeto, ele reduz o escopo da lei, que trata da prevenção e enfrentamento de situações de violência, incêndio, desastre, entre outras correlatas no ambiente escolar. A proposta do deputado Jorge Felipe modifica esse objetivo e coloca promover medidas de prevenção e resposta, ataques, atentados e atentados em instituições de ensino. O meu projeto agora. O meu projeto, ele amplia o tratamento do Estado sobre essa questão em si. Ele visa instituir todo um sistema estadual de promoção à segurança nas unidades e estabelecimentos de ensino, que o governador pode ou não implementar, ao critério do governador. Então, na minha interpretação, não está invadindo a competência dele. E, por isso, ele não carece de ser transformado em indicação legislativa. Além disso, acrescentando, o meu projeto de lei, ele é muito mais amplo. E abraça algumas questões do PL 846 da Barra 2023, mas ele, de fato, tem um escopo mais aprangente. Porque eu estou falando de uma atuação integrada entre estados e municípios em ações de segurança e políticas transversais para a preservação da vida. Eu estou falando de construção de políticas públicas de aperfeiçoamento de ações na segurança de alunos profissionais. Eu estou falando da criação de um grupo altamente participativo, com a inclusão de membros de diversos órgãos e entidades para tratar o tema de forma permanente. E, ainda, criando um observatório estatual digital da promoção de segurança ao ensino, que vai servir como ferramenta centralizadora de dados estatísticos e promoção de conteúdo para pesquisas. Então, presidente, eu, com essa minha fala, com essa minha discussão, eu convido todas as pessoas aqui a refletirem a respeito do prejuízo de não aprovar esse projeto nessa comissão. Presidente, eu vou discutir. Presidente. Deputado Luiz Paulo. Nos cabe aqui o exame de forma e não de mérito. O projeto de lei 689 de 2023, do deputado Jorge Felipe Neto, ele altera a lei estadual 3.469, de 28 de setembro de 2000. E lá inclui dois ou três artigos. Mas ele se remonta à lei originária de 2000. O deputado, o projeto em tela, não se remonta à lei existente, que é criar um novo sistema. No meu entendimento, se tem uma lei vigente, mesmo que criando um novo sistema mais amplo, deveria tentar se alterar a lei vigente, já que a autora está dizendo que o Jorge Felipe Neto é mais restritivo. Não estou analisando qual é o mais e o qual mesmo não é restritivo. É que tem uma lei anterior que precisa ser adaptada. Além do mais, esse é um tema absolutamente recorrente, que sempre que acontece em uma escola, muitos parlamentares apresentam um projeto de lei. É um tema recorrente. Todo mundo não quer que tenha violência nas escolas. E até mesmo, tem aqui um elenco de 10 deputados da bancada do PL, que há tempos atrás também propuseram a indicação legislativa número 58 de 2023, que foi capitaneada, me lembro discutindo no plenário, pelo deputado Márcio Galberto. Mas o deles foi indicação legislativa. Então, não é um assunto de contorno fácil. No meu entendimento, a deputada Erika Takimoto, que é autora do projeto, talvez pudesse pedir vista e verificar se não é possível alterar a lei inicial. Porque, na hora que o dela for a pauta, vai o do Jorge Felipe também juntos, e aí se discute com as alterações que serão mais benéficas ou não. Mas é uma mera sugestão. Eu já pedi visto, deputado. Mas eu posso retirar como relator. Se a V. Exª, diante desse embrólio, se a V. Exª concordar, eu posso retirar como relator. E aí a gente se incumbe de fazer a discussão, eventualmente fazer até, se for o caso no parecer, as alterações, conforme o deputado Luiz Paulo sugere, são pertinentes, e a alteração da lei de 2000, e tentar salvaguardar o texto. Porque, de fato, o texto de V. Exª é muito mais amplo do que o do deputado Jorge Felipe Neto. Então, vou retirar como autor, e aí a gente dialoga e traz na próxima quarta. Pode ser? Acontece. Então, retirar de pauta a pedido do relator. Saudar, nobre deputado, colega nosso, Jaumir Júnior, presente conosco, vereador do município de São Gonçalo. Muito bem-vindo. Item 9 da pauta. Projeto de lei 1210 de 23, de autoria da deputada Élica Takimoto, que dispõe sobre o direito de preferência na matrícula e na transferência de matrículas dos filhos de responsável natural ou legal vítimas fatais ou que adquiriram sequelas permanentes de Covid-19. Na verdade, o parecer é pela inconstitucionalidade. Eu não sei se o parecer é meu pela inconstitucionalidade. A gente não está aqui a sustentação do parecer pela inconstitucionalidade. Na verdade, me parece, deputada Élica, o parecer é muito mais pela prejudicabilidade em razão da perda de objeto do 143 do regimento do que a inconstitucionalidade propriamente dita. Então, nesse sentido, eu vou retificar o parecer para o parecer pela prejudicabilidade em razão do 143 do regimento. Em discussão. Para discutir, presidente. Para discutir, deputada Élica. Presidente, ainda que haja mudança do parecer, eu queria colocar aqui que o projeto, ele pretende garantir prioridade de matrículas para aqueles que perderam responsáveis virtudes da pandemia da Covid-19. Então, ele tem essa pretensão, porque existem vítimas ainda da Covid-19. E eu só queria apontar aqui, porque a gente tem até uma lei aqui, 4359, mas aí você, colocando pela prejudicabilidade, acho que... Mas, ainda assim, eu queria colocar aqui, que dispõe também sobre a matrícula e estabelecimentos estaduais de ensino de filhos de policiais e bombeiros militares, policiais, civis e agentes penitenciários mortos em serviço. Eu acho que, de certa maneira, existe um paralelo. Porque assegura também a matrícula de filhos de agentes públicos de segurança mortos em serviço. E aqui também, a minha proposta é garantir prioridade de matrículas de alunos próximos à residência de quem foi vítima da, de alguma forma, perdeu ou responsável em virtude da pandemia da Covid-19. Então, só trago esse elemento aqui para essa discussão, para reflexão também. Tem um aspecto que incide, se me permite, também já em discussão, que incide sobre a questão da prejudicabilidade, que aí seria o mesmo fundamento, é a inexequibilidade do projeto. E aí entendo absolutamente meritório o propósito da excelência, mas nos atestados de óbito, pelo menos naqueles que a gente acompanhou, a causa-morte nunca é o Covid. Na verdade, é as consequências do Covid. Seria até de muito difícil a apuração e colocar o projeto em prática para aqueles que faleceram em decorrência dos desdobramentos, das consequências da Covid, mas que é por insuficiência respiratória, por outras causas, falência múltipla de órgãos e tal, mas que não é necessariamente no laudo de óbito a Covid. Então, partindo para efeitos práticos, como alguém pleitear a prioridade na matrícula, dizendo que até legitimamente o responsável, como é o caso da proposta, faleceu de Covid, quando na verdade não consegue comprovar efetivamente que foi em decorrência da Covid. Enfim, pode criar um embrólio nesse sentido que eu sustento. Talvez tenha sido a sustentação da inconstitucionalidade, foi nesse sentido, mas que, na realidade, é uma prejudicabilidade também. Não seria nenhuma inconstitucionalidade por não ferir nenhum aspecto constitucional. Pois bem, é uma matéria de discussão. É importante ouvirmos os colegas diante do que foi apresentado e do eventual voto de divergência da deputada Élica. Presidente. Em discussão, deputada Célia. Muito rapidamente. O mérito realmente é valoroso. A intenção é, claro, sempre garantir que as nossas crianças frequentem as escolas. Mas, se nós formos ampliar a nossa reflexão, toda criança deveria estudar próximo da sua residência. Esse é o escopo da educação. Garantir que ele tenha acesso fácil às unidades escolares. Senão, daqui a pouco, nós vamos estar criando outras questões. Ah, porque perdeu-se os responsáveis por tal doença, ou por tal motivo, ou vítima de crime. E aí nós vamos estar segmentando essas questões. Então, eu entendo que é valorosa a proposta, porém, numa reflexão mais ampla, o que a educação deveria garantir é o acesso fácil, rápido, de maneira que a família possa, seja ela o pai natural ou o responsável, que o tenha substituído, garantir a frequência dessa criança, seja na facilidade da matrícula, mas próxima da escola. Então, era só isso que eu queria observar. É importante a gente verificar. Então, eu vou com a vossa relatoria. Talvez, me parece que há, já tramitando, não sei se já virou lei, foi incorporada ao ordenamento, talvez o deputado Flávio Serafini tenha conhecimento sobre filhos órfãos. Exatamente. E aí a gente atingiria o intuito da lei, independente da causa morte dos pais, pais de outras doenças, de outras doenças degenerativas, câncer. Eu tenho impressão... Mortes violentas. Tem impressão, não tenho certeza, que não sob preferência de matrícula, mas de uma forma de abrigo mais geral, teve um projeto de lei da deputada Lucinha que a gente contornou colocando dos desastres naturais, epidemias, etc. Os órfãos, mais dos... Exatamente para não carimbar só o Covid, porque essas tragédias realmente deixam dezenas de órfãos. Então, talvez, em vez de ficar o deputado carimbado com o Covid, para a gente superar este possível vício de inconstitucionalidade, a gente poderia botar tragédias naturais, pandemias, endemias... Ou então órfãos de uma maneira mais... Não, mas se quiser pontuar... Porque a pandemia e a endemia é uma forma... A palavra certa é catástrofe. A endemia e a pandemia é uma forma de catástrofe. Como, por exemplo, aconteceu agora no Rio Grande do Sul, que foi uma catástrofe de ordem natural. Mas tem outras que também podem acontecer que não são naturais. O vazamento de uma usina nuclear não é de ordem natural, mas é catástrofe da mesma forma. Talvez pudesse superar... Por aí. Só deixando claro que essa discussão toda não está envolvendo mérito. É só forma. É só forma. Uma potencial inconstitucionalidade ou prejudicabilidade. Deputado Serafine. Presidente, eu acho que a deputada Célia guarda razão quando ela diz que todo estudante deveria conseguir estudar perto de casa. Mas, infelizmente, hoje no estado do Rio de Janeiro, a gente tem alguns buracos na oferta do ensino médio. A gente tem lutado muito para que a CEDUC tape esses buracos. Por exemplo, a zona oeste da cidade do Rio de Janeiro é um absurdo. Tem bairros inteiros com centenas de milhares de pessoas, com dezenas de milhares de estudantes. que não têm oferta de ensino médio diurno. Os estudantes são obrigados a estudar à noite. Adolescentes tendo que estudar à noite. Isso, evidentemente, é uma grande distorção. Mas, no geral, também, o sistema de matrícula não garante ao estudante que ele necessariamente vai estar na unidade escolar, mas perto de casa. Então, eu entendo que o objetivo da deputada El é garantir essa proximidade para quem tem aí uma questão de desestrutura familiar em decorrência de um fenômeno. A gente tem discutido outros projetos semelhantes. Eu, sinceramente, eu tenho dúvida no mérito desse recorte que a deputada Élica propõe. Porque, embora a pandemia tenha sido um evento relevante, eu não sei se ela exatamente cria uma condição ímpar com relação a outras famílias que vivem em algum tipo de orfandade com relação a outros fenômenos. Mas, com relação à forma, que acho que é o que a gente está debatendo inicialmente, a gente aprovou recentemente aqui alguns projetos nesse sentido da reserva de vaga. Então, nesse sentido, mesmo tendo dúvidas com relação ao mérito, eu acho que a gente aprovou para a questão dos policiais, mortos em serviço, a gente aprovou mais recentemente um, se eu não me engano, o deputado Rosenberg, que tratava de mãe solo. Então, acho que o deputado Élica também merece prosperar e a gente fazer um debate de conteúdo sobre ele, que eu, particularmente, não me convenci desse recorte, não que não seja relevante, mas eu acho que ele é tão relevante quanto outros, mas aí eu acho que isso se dá no âmbito da tramitação do projeto. Presidente. Deputado Luz Paulo. Eu queria apresentar um voto em separado pela constitucionalidade com emenda, retirando a palavra COVID-19 e incluindo a palavra catástrofe, porque aí é meramente forma. Então, para que não tenha votação, se V. Exª permitir, eu retifico o meu parecer para esse parecer do deputado Luz Paulo e a gente coloca em votação para ser por unanimidade. Pode ser? De acordo. Então, encerrada a discussão. Perfeito. Muito bom. Muito boa a solução. Em votação, o novo parecer pela constitucionalidade do deputado Cozolino. Em discussão ainda. Supressão do artigo 4º. Então, com emendas. Perfeito. Então, encerrada a discussão, em votação, o parecer retificado à luz do magistério do deputado Luz Paulo e do deputado Cozolino pela constitucionalidade com emendas. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Item 10 da pauta. Projeto de lei 1226 de 23, de autoria da deputada Élica Takimoto, que dispõe sobre o rateio entre os profissionais efetivos da educação da rede estadual de recursos financeiros não aplicados no exercício da arrecadação do fundo de manutenção e desenvolvimento da educação básica e de valorização dos profissionais da educação Fundeb no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. O parecer, por mais que seja meritório, é pela inconstitucionalidade que contraria não só a Constituição Federal, contraria a lei de transparência, contraria a lei orçamentária e contraria a própria lei que instituiu o Fundeb e que prevê, inclusive, a devolução dos recursos não utilizados. Portanto, na pior das hipóteses, na melhor das hipóteses, ainda que superado esses vícios, qualquer posicionamento nesse sentido deveria ser por via de lei federal e não estadual. Esse é o parecer em discussão do deputado Cozolino. Praticamente. Senhor presidente, também contraria a lei federal 14.133 de 2020, que proibiu o rateio do Fundeb, especificamente. Ela taxativa nesse sentido. Taxativa. Deputada Hélica, em discussão. Presidente, aceito com humildade parecer. Queria colocar aqui que o deputado Flávio Serafini, ele propôs, no dia 8 de dezembro do ano passado, um projeto de lei complementar com caráter permanente quando houver sobra do Fundeb. E que o governador, logo depois, propôs, no dia 12 de dezembro do ano passado, um projeto de lei muito específico para 2023, que a gente aprovou nessa casa, mas foi bem circunstancial. E o governador propôs que o profissional, no caso, ficaria refém da vontade política de cada governo, que ele colocou só para aquele ano. E o deputado Flávio Serafini, ele colocou, ele fez um projeto de lei com caráter permanente quando houver sobra do Fundeb. Então, o meu objetivo foi o mesmo que o deputado Serafini, mas entendo perfeitamente com o parecer apresentado. Para discutir, para discutir, deputado Flávio Serafini. Presidente, a gente tem vivido uma situação um pouco sugênia no estado do Rio de Janeiro, em que o estado está pagando salários tão baixos para os seus profissionais que tem ocorrido em anos subsequentes à famosa sobra do Fundeb. O governo do estado não tem investido sequer o valor do Fundeb para pagar os salários. Olha que a Secretaria de Educação está vivendo um estrangulamento de que das verbas discricionárias, ou seja, tirando o Fundeb da função educação, só 21% dos recursos estão indo para a Secretaria Estadual de Educação. 79% das verbas da função educação estão indo para outras áreas, sendo, evidentemente, a rede estadual de educação a mais importante é que tem a obrigação de garantir o acesso universal à educação básica, mais especialmente ao ensino médio no estado do Rio de Janeiro. Mesmo com essas distorções, a Secretaria de Educação ser preterida em relação aos demais investimentos em educação. Tem sobrado dinheiro, tem sobrado dinheiro, constantemente. Então, a gente buscou estabelecer um critério e chegou a apresentar um projeto desse tipo. Mas, sem dúvida, a gente sabe que esse projeto se tensiona com aspectos constitucionais. E a solução que o governo tem encontrado já por duas vezes é, no mês de dezembro, encaminhar para essa casa uma proposta de rateio do Fundeb. Então, a gente, quando apresentou o projeto, sabia que ele se deparava com uma série de tensões do ponto de vista constitucional, mas, entendo que o rateio não é vedado. Entendo que o rateio não é vedado, tenho dúvidas com relação à iniciativa. Se a gente poderia ter uma iniciativa desse tipo, uma vez que diz respeito diretamente à remuneração de servidores. Mas, o rateio tem sido praticado. Foi praticado ano passado pelo governo, foi aprovado por essa casa com o parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça dada em plenário no projeto em regime de urgência. É claro que quando é do governo a mensagem, a questão do vício de iniciativa é sanada. Mas, a questão do mérito, do rateio, a gente aprovou ano passado por unanimidade, inclusive, com o parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Perfeito. Em discussão. Presente. Deputado Luz Paulo. No mérito, a matéria é extremamente positiva. Faz parte aqui do meu discurso conta de 23 que foi aprovada ontem no Tribunal de Contas. Aprovada no Tribunal de Contas parecer prévio. Quem decide se a conta vai ser aprovada ou não somos nós. O Tribunal emende parecer prévio. O Estado, em tese, foi salvo pela sua disponibilidade de caixa. 20 bilhões de disponibilidade de caixa. 2 bilhões de recursos desvinculados e 18 bilhões de recursos vinculados. Então, aquela conversa fiada de que os fundos matam o Estado, ao contrário. Através da contabilidade criativa, o Estado contingencia os fundos, o dinheiro não gasta, fica no caixa do Tesouro, mas contingenciado ao fundo. Bom, essa é a prática com qualquer fundo. Imagine, eu gostaria de fazer isso. Pego lá o que está contingenciado do FECAM, aproximadamente uns 200 milhões. Faço um projeto de lei que esse fundo pode ser disponibilizado para fazer um rateio dos funcionários do INEA. É um vício de iniciativa flagrante, porque eu não posso fazer isso. Mas isso acontece em uma carrada de fundos. Mas, no mérito, na questão da educação, ele é muito positivo. Quando o Poder Executivo manda um projeto para casa, como o fez com o próprio Fundeb, sob pressão de todos aqueles que defendem a educação, inclusive o sindicato, ele cortou o vício de iniciativa. A iniciativa foi do Poder Executivo. Se tangenciou outras legislações nacional, eu não posso afirmar, mas afirma o deputado Vinícius Cosolina. mas aí isso teria o escrutínio se tangenciou de ir ao Judiciário ou, na análise das contas, o TCU ou o TCE se opinarem sobre essa matéria. Então, estou prendido para discutir, porque a questão do mérito é importante, mas, do ponto de vista da forma, é que tem o impeditivo legal. Tem um aspecto que merece ser discutido, que é a questão da natureza jurídica desse rateio. É abono, é remuneração, mas sim, é remuneração, lato senso, mas abono. Mas abono, aí abono não é remuneração, enfim, é uma discussão também pertinente, mas me filio à tese de que a lei citada pelo deputado Penínsio Consolino é a lei do próprio Fundeme, 14.113. É, que regulamenta. Que regulamenta o Fundeme. Não veda propriamente. O projeto ainda em discussão. Presidente, nesse momento eu não estou exercendo aqui a titularidade da comissão, não sei se poderia pedir vistas se algum deputado compartilhasse comigo. Um colega, vossa excelência quiser dar um voto em divergência, algum colega pode dar. Não sei, eu quero analisar, mas... Ou pedir... O que o Serafine quer vista? Quer vista. Então estou pedindo vista. O Serafine é a sua disposição. O projeto já tinha saído com vista, mas de fato a pauta é complexa. Não tem sido o nosso hábito vistas recorrentes, mas legítimo o pedido de dois deputados. Se todos concordarem, a gente abre a exceção e concede a vista compartilhada para o deputado Luiz Paulo e o deputado Flávio Serafine. Passo, então, ao item 11 da pauta. Projeto de lei, mas já registrado no projeto anterior, o parecer, obviamente, para as vistas de vossa excelência. Item 11 da pauta, projeto de lei 1232 de 2023, de autoria do deputado Alain Lopes, que instituiu o circuito turístico do tiro desportivo e de defesa no âmbito do estado do Rio de Janeiro. o projeto tinha entrado em pauta na sétima reunião ordinária e havia saído com vista para a deputada Verônica Lima e a deputada Célia também, vista conjunta. O parecer que já tinha sido apresentado é pela constitucionalidade com emendas em discussão. Presidente, deputada Célia Jordão. Eu fiz a devolutiva do projeto de lei, também apresentando um voto em separado, mas a minha divergência é só em relação às emendas. Seria também pela constitucionalidade, mantendo as emendas do relator original, que é a vossa excelência, mas alterando a emenda do projeto para retirar o tiro de defesa, mantendo o tiro desportivo, e assim como também no artigo 1º, retirando o tiro de defesa, mantendo o tiro desportivo. No parágrafo único, como ele faz menção à questão do circuito turístico, respeitando os municípios mencionados por ele, eu coloquei as regiões turísticas que são categorizadas pela própria Secretaria de Estado de Turismo, abraçando, então, abarcando essas questões dos municípios mencionados. Por quê? Porque o circuito turístico, para que ele seja estabelecido, ele pressupõe a identidade, a proximidade das regiões, e também o associativismo entre os municípios, que se consorciam para somar os atrativos, os equipamentos, serviços turísticos, porque, se for pensar numa etapa, por exemplo, desse circuito, acontecendo no meu município, lá em Angra dos Reis, e a segunda etapa, lá em Itaperuna, não seria exatamente um circuito turístico. Então, a ideia é fortalecer as regiões turísticas. Seria uma prova de resistência. Exatamente. É outra coisa. Sete horas de viagem. Então, seria para aproveitar, e até falando da relevância dessa questão do tiro desportivo, que é uma modalidade olímpica e também faz parte da própria justificativa do projeto de lei que reforçou muito isso. E o tiro de defesa, ele é uma atividade tática, ele não é exatamente um esporte. Então, aqui é para a gente enaltecer a relevância da atividade desportiva, fortalecer as regiões turísticas. Foi essa a intenção, então, das minhas emendas. Deputado Mink, depois o deputado Luiz Paulo e eu, presidente. Presidente, eu ouvi atentamente a deputada Séria Jordão e acho que cabe razão, sim, à deputada, nos dois aspectos. Tanto nas emendas que ela mantém o tiro desportivo, porque é uma modalidade, e retira o de defesa, quanto na observação dela e nas emendas sobre o que seria o circuito, remetendo às áreas já reconhecidas como de interesse turístico. Então, eu acho que ela não só corrige o projeto, como põe dentro da constitucionalidade e dentro da legalidade, porque remete, num caso, a uma modalidade reconhecida e, no outro caso, as áreas turísticas assim reconhecidas. Então, quero adiantar que votarei com o parecer da deputada Séria Jordão, parabenizando esse seu parecer muito pertinente. Eu diria para uma expressão politicamente incorreta que o seu parecer foi no alvo. aproveitando o tema. Senhor presidente, nós já discutimos em sessão pretérita intensamente esse tema. E uma das questões que foi profundamente discutida foi a redação do artigo primeiro pela casualidade ali da listagem daqueles municípios entre os 22, sem o critério das regiões turísticas. O parecer da deputada Célia Alencar, a deputada Célia Jordão, ela acata o seu parecer original, suprimindo os parágrafos terceiro e quarto, os artigos terceiro e quarto e adenda com emendas modificativas, corrigindo o artigo primeiro, voltando as regiões, e também tirando o tiro de defesa, que não está incluído como tiro de esportivo. Então, senhor presidente, o deputado Carlos Mink falou antes de mim, eu estou aqui declarando o meu voto de corpo, alma e divindade com a deputada Célia Jordão. Eu vou discutir a matéria? Na realidade, foi uma discussão extensa na vez que entrou em pauta na outra reunião ordinária. e faço a primeira abordagem aqui, que existe uma modalidade olímpica, inclusive, que é o tiro desportivo, e existe uma modalidade chamada tiro de defesa. E aí, peço o Vênia para discordar com veemência de vossa excelência, deputada Célia. Não é uma questão tática, é uma questão de modalidade de competição, inclusive. não só trouxe os argumentos à colação, como também utilizando uma metáfora pertinente ao caso, matei a cobra com um tiro certeiro e mostrei o pau, porque trouxe a medalha, inclusive, que eu, Rodrigo Amorim, sou competidor de tiro de defesa. Então, é uma modalidade, não é uma tática, é uma modalidade. Olímpica? Não, não olímpica. Não olímpica. Mas as modalidades também necessariamente não são olímpicas. O jiu-jitsu que eu pratico sou faixa preta, não, é uma modalidade olímpica. Mas também não há dúvida que é um esporte praticado no mundo inteiro. Tem outros tantos, não é? Não, no meu parecer, eu me fiz e me fiz, inclusive, valer da própria justificativa do projeto, que era a questão da modalidade olímpica, enaltecer a prática do esporte olímpico para fortalecer os nossos atletas através desses circuitos. Então, vossa excelência só considera legítimo de qualquer menção ou qualquer proposta que somente esportes olímpicos. Os esportes não olímpicos não são considerados por vossa excelência. Não são considerados. Esse é um esporte que não é olímpico. Eu sou atleta, inclusive. Pois é. Não de tiro, mas fui, não é? Eu acabei de dar um que sou praticante há 35 anos de um esporte que não é olímpico, embora difundido no mundo inteiro. Enfim, essa é uma discussão de números. É, é uma discussão. Eu me fiz valer da justificativa. Me parece muitas vezes, todas as vezes que vem a pauta da CCJ, mais a pauta de plenário, qualquer nuance que envolva a questão de arma ou de tiro, existe todo o embrólio que, salvo o melhor juízo, esbarra não só na questão ideológica, mas em outros pré-conceitos estabelecidos anteriormente. Eu não posso deixar de ser fiel aqui ao meu parecer, sobretudo de algo que demonstrei aqui que o pratico. É uma modalidade, tiro de esportivo olímpica, inclusive o Brasil é medalhista, e o tiro de defesa não é uma modalidade olímpica, mas é um esporte, não uma tática, como disse, asseverou a deputada Sérgio. Portanto, é nesse sentido que, embora eu tenha feito esforços aqui para mudar o parecer, inclusive e tal, nesse caso eu não vou mudar porque eu estaria sendo incoerente com a própria prática esportiva da Colme Filinho, deputado Luz Paulo. Só uma parte, eu acabei de entrar aqui no meu melhor assessor que chama-se Google, trabalha 24 horas. Gabriela é segunda, né? Gabriela é segunda porque não trabalha 24 horas, bem que eu gostaria. Mas, olha assim, reza a razão à vossa excelência, porque os clubes, os clubes são de tiro e defesa, os clubes, mas o esporte não inclui a palavra defesa, as competições amadoras ou olímpicas, etc., é tiro, não tem defesa, mas os clubes, eu vi aqui diversos clubes. Não tem? Trouxe a minha medalha, inclusive, fui medalhista. Sim, mas tem um monte de... Tiro de defesa. Eu entrei aqui na opção de clube. Eu não pratico tiro de esportivo, eu pratico tiro de defesa, são modalidades totalmente distintas. Sim, porque são as modalidades dos clubes. São modalidades que são praticadas em clube, dentro daquele ambiente é possível praticar as duas modalidades. mas a modalidade esportiva, genérica, não tem a palavra defesa. Isso é o que me diz o Gusto, está entendendo? Não, mas na prática... Foi o que eu pesquisei também. É redundante, a gente vai votar, mas é importante deixar isso claro, para parecer que eu não defendi a pauta. Existe uma modalidade de tiro desportivo, que é contra o alvo fixo, com a gradação dos locais onde o tiro pega, a pontuação feita e a quantidade de disparos. E a modalidade de tiro de defesa é uma simulação de ambiente, que também tem a sua pontuação. É um circuito por uma pontuação. Então, são práticas totalmente distintas de duas modalidades, com competição, com troféu, com prevenção, com federação. Presidente, é o seguinte, é que o que o autor deseja... A grosso modo, se me permite uma comparação, é ginástica rítmica, ginástica olímpica. São coisas totalmente distintas de um ato senso ginástico. Eu não estou discordando, de Vossa Excelência, até porque esse assunto só domina e eu não domino nada. Eu não sei nem puxar o gatilho, o senhor vai entender de tiro. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, esta competição existe. É praticada aqui no Estado do Rio de Janeiro, nas unidades federativas, no seio dos clubes. Ela existe. Então, a ideia do autor é essa competição dos clubes ou preparar as pessoas para competições nacionais e internacionais somente de tiro. porque o tiro de defesa não tem nessas competições. É uma peculiaridade... Não tem... Presidente, eu também fiz uma pesquisa breve... É nesse sentido só. Tem uma liga, inclusive. TDT, tiro de defesa tático, modalidade esportiva de tiro de defesa que simula situações reais de porte velado. Tem uma federação, inclusive, a federação, TDT Rio de Janeiro, fica aqui na rua 770. Mas, modalidade esportiva. Está aqui. Sr. Presidente, para me filio ao deputado Consolino. Eu me filio à posição de vossa excelência sobre a existência da modalidade. Mas, eu achei muito pertinente a ponderação da deputada Sely em relação às regiões, aos municípios. E aí, eu acho que a gente poderia chegar a um denominador comum, de repente, alterar o parágrafo único do artigo 1º. É, foi isso que deu a dúvida, é isso que deu, porque pareceu que ele quis fortalecer a questão olímpica. Na verdade, não existe, deputado Luiz Paulo. O tiro de defesa não é modalidade olímpica. O autor é que abre mal. Embora seja realmente divulgada as primeiras medalhas olímpicas de Oli Brasco, no estado de Brasileiro, foi o presidente do EF, que não apareceu o que ele quis. Ele defende mal um tiro de defesa. Enfim, e sobre a questão, por mais que, escutando, deputado Renan Jordi, seja bem-vindo, se sente conosco. Por mais que a deputada Célia também traga a colação à questão das regiões, aí eu ouso discordar do deputado Mink, que não supre ilegalidade, porque não tem um regulamento dizendo que o reconhecimento de um determinado circuito tenha necessariamente que fazer menção só à região. Pode fazer menção aos municípios, claro. Pode fazer menção a bairros, pode fazer menção a qualquer coisa que esteja no âmbito do estado do Rio de Janeiro. No entanto, pode parecer a melhor redação, aí eu também fico aqui que se vale da região. Mas eu respeitei os municípios, os municípios que ele mencionou. São de todas as regiões do estado, então é melhor só do estado do Rio de Janeiro, porque todos os municípios aqui são de cada região. Mas por regiões, por exemplo, quando ele estabelecer circuito turístico do tiro desportivo na região Costa Verde, vai ser lá na região Costa Verde, entende? Na região do café. Aí vão ser naqueles municípios. As pessoas já vão identificar que são aqueles municípios da região. Mas é que está. Essa competição não acontece nos demais municípios. Ela já acontece há décadas na Costa Verde em Angra dos Reis. Pode até um dia aparecer, mas não é. Então não é circuito. É um circuito que já acontece há mais de 20 anos. É um circuito estadual que acontece há 20 anos nesses municípios. É que quem não pratica não sabe exatamente o que é, mas é uma discussão que vai ser inócua. Eu recomendo aqui que a gente vote os dois pareceres. Eu mantenho o meu parecer até concordo com o deputado Luiz Paulo que o autor fundamentou mal a questão do tiro, mas do tiro de defesa. Até colocaria aqui no meu para ficar mais claro no circuito esportivo das modalidades de tiro de esportivo e de defesa. Faço até essa mudança aqui para botar circuito turístico das modalidades para deixar claro das modalidades e retiro e aí parte do tiro de esportivo e de defesa. E aí, por óbvio, como serão dois pareceres, mantenho os municípios que são os municípios que o autor está pretendendo aclamar. Então, não havendo quem queira discutir, deputado Luiz Paulo. Não quero discutir, não. Estava aqui tentando, como faz a vossa excelência, uma conciliação. Infelizmente, eu tenho, sou filho, sou de uma família que tem cinco filhos. e eu sou o do meio. Todo filho do meio é conciliador. Que é o que mais sofre. Porque os extremos fazem o diabo. O do meio tem que ser conciliador. Eu acho que a proposta que eu daria aqui para a deputada Célia, fazendo essa ressalva que o senhor fez, que o senhor poderia repetir, hein, presidente? Estou te ouvindo, estou te ouvindo. Fazendo essa ressalva como o senhor colocou. A emenda ficaria. Institui o circuito turístico das modalidades de tiro desportivo e de tiro de defesa no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Com essa sugestão, e no restante, o parecer da deputada Célia, se a gente podia construir o caminho do meio, como dizia lá o Tizé. Acho que pode ser. Por mim, acho que fica mais claro que se tratam de modalidades. E aí a gente revê o artigo primeiro e bota por regiões, conforme... Pode ser? Pode ser dessa forma? Pode ser, presidente. Então, deputado Luiz Paulo, como irmão do meio. É. Então, encerrada a discussão, em votação, o parecer do irmão do meio. Alterando a emenda, na verdade, a constitucionalidade com emendas, na verdade, os dois pareceres já eram constitucionalidade com emendas. Mas, deixando claro que as emendas, então, acertadas, é a supressiva que já estava tanto no meu parecer quanto na deputada Célia, a emenda supressiva do artigo 4º também. alterando a emenda para essa redação que eu dei anteriormente e alterando o artigo 1º, conforme a sugestão da deputada Célia Jordão, adequando para as regiões e não para que fique classificado município a município. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. O item 12 da pauta é o projeto de lei e o deputado Serafine. Porque eu não estou com direito ao voto, então, por isso, nem entrei muito no debate, tenho uma posição de presidente. Está certo. Perfeito. Fica registrado em ata e no vídeo. Deputado, é item 12 da pauta, projeto de lei 1535 de 23, de autoria, deputado Brasão, Rodrigo Bacelar, Dani Balbi, Dani Monteiro, Gisele Monteiro, Tony de Paula Paz, Sérgio Fernandes e Yuri, que concede às doadoras de leite materno isenção do pagamento de taxa de inscrição em concurso para provimento de cargo ou emprego na administração pública estadual. Em discussão, o projeto tinha saído com vista para o gabinete do deputado Serafine. Em discussão, deputado Serafine. Presidente, eu tenho uma posição individual de que a gente está avançando num caminho que eu considero perigoso do ponto de vista ético, que é o de conceder incentivos financeiros a quem faz doações de sangue, de leite materno. São sutis, nesse caso, a isenção em concurso. Mas você imagina a situação onde ele vai se aplicar. A pessoa quer se inscrever num concurso, não tem dinheiro. Ela vai verificar se o Estado tem um banco de leite para poder fazer a doação e ter a gratuidade. no Brasil, eu repito, tenho falado, a gente tem restrições com relação ao SUS com qualquer questão que signifique algum tipo de comercialização. Isso não é abertamente. Não é como se faz nos Estados Unidos, por exemplo, você pode vender um órgão. Ah, eu tenho dois rins, vou vender um rim. Pode fazer isso. Aqui, não é isso que se trata diretamente, mas a gente está cada vez mais permeando. Eu não dei um voto contrário porque foram aprovados recentemente alguns projetos na Assembleia que vão nesse mesmo sentido do que, de alguma forma, eu considero que tensiona esse princípio que a gente tem. Mas a gente pode construir o voto, deputado Serafine, aqui. Se a Vossa Excelência sustentar com base nesse estudo de Vossa Excelência em algum aspecto constitucional ou mesmo de legalidade, a gente pode construir o voto e eu apresento o voto de Vossa Excelência porque também me filia ao seu entendimento. Na verdade, eu acabei não preparando o voto, devolvi sem um voto. A gente pode fazer aqui, sustentar de alguma forma, eu apresento o voto agora e depois escreve, mas pelo menos faz a sustentação do voto que embasaria a potencial constitucionalidade. Porque me filia o entendimento de Vossa Excelência. Acho perigoso esse caminho. deputado Cusolino. Eu gostaria de ressalvar um aspecto jurídico que o Supremo Tribunal Federal, na DI 3512 do Espírito Santo, já entendeu que é constitucional a possibilidade de instituição de benefícios indiretos quando existe a preservação do interesse da coletividade e o direito à vida. Por exemplo, a meia entrada de ingressos para doadores de... doadores de... de sangue. de sangue. E aí, nesse caso, o Supremo estava fazendo a interpretação do artigo 199, parágrafo 4º da Constituição da República, que veda a remuneração de doadores, da prática de doadores, como aqui disse o deputado Flávio Serafini, que nos Estados Unidos a pessoa recebe para vender um rim, por exemplo. E o nosso artigo 199, parágrafo 4º da Constituição da República, ele proíbe a comercialização que seja dada a qualquer contrapartida para a venda de órgãos e tecidos. Mas é salutar, pelo menos no meu entendimento, que essa vendação é uma contrapartida negocial, não é uma contrapartida genérica, não é uma contrapartida de uma campanha. Isso daí, aí é o que nós estamos fazendo aqui. Nós podemos nos colocar contra ou a favor a esses incentivos, a esses nudges, a esses empurrões de regulação social para que as pessoas se filiem ou não aos programas de doação desses órgãos. mas a Constituição, no meu entender, ela não veda expressamente, a partir do disposto, no artigo 199, parágrafo 4º, a doação de órgãos e tecidos. O que esse dispositivo ele normatiza é a comercialização, a negociação com vistas à lucratividade direta. Então, apenas achei pertinente fazer essa colocação jurídica na discussão desse projeto, porque poderia ser colocado adiante e ser um empecilho no desenvolver aqui dos trabalhos. Agora, em relação ao pagamento ou não da taxa, aqui, especificamente sobre esse projeto de lei, que é o 1535 de 2023, ele está concedendo automaticamente sem o estudo de impacto. Está dando benefício. É, mas essa descrição não faz parte do orçamento. Na verdade, na hora que vai se lançar o edital... não tem renúncia, é isso? É, não tem previsão orçamentária e na hora que vai lançar. Na hora que vai lançar já se faz a previsão daqueles que vão pagar, arcam com aqueles que não pagam. Até porque não saem quantos vão ser inscritos. Exato. Deputado Serafim. Só dialogando com o deputado Cozolino, acho que ele traz uma justiça prudência que eu não conhecia e que eu acho que ajuda realmente com o debate. Eu devolvi sem um voto separado justamente por ter dúvida desse limite que está colocado. Eu não tenho dúvida de que esse é um debate que tensiona, tanto que o Supremo teve que julgar uma ação pertinente a isso, mas confesso que isso demandaria um estudo mais aprofundado para dar uma posição separada, porque eu acho que o deputado Vinícius Cozolino nos ajuda talvez a ter um bom balizamento a partir dessa decisão do Supremo, que embora a gente não deva catá-las todas de forma automática, mas eu acho que nos estabelece um balizamento mais próximo do que o que a Casa vinha caminhando. até porque, aparteando vossa excelência, as decisões do Supremo em controle direto elas não vinculam o Legislativo. Exato, exato. Exatamente. A gente já tomou medida nesse sentido aqui. Até porque a nossa produção tem que estimular novos debates às coisas. Superação legislativa do controle judicial de constitucionalidade. Exatamente. Então, acho que é só nesse sentido como uma referência. Mas mesmo nessa referência, eu te ia passar a palavra ao deputado Luiz Paulo, se vossa excelência me permite uma parte, já me filiando ao entendimento de vossa excelência, talvez o próprio embasamento do 194 da Constituição, não é isso? 194? 199, parágrafo 4. Parágrafo 4. Talvez seja uma questão de interpretação dessa questão da lucratividade, de auferir lucro. Se considerarmos que deixar de pagar a taxa é uma forma de auferir lucratividade, pode ser um motivo de embasamento para um voto de inconstitucionalidade. E eu acho até, considero até salutar porque já vi que teremos votos pela constitucionalidade e pela inconstitucionalidade, mas que o projeto físico, que ele vá carregado ao plenário com as duas, com a discussão. Acho que é pertinente mais do que votarmos aqui uma constitucionalidade ou mesmo uma inconstitucionalidade por unanimidade e não ter a força da discussão. O parágrafo 4. fala em comercialização. E, de fato, o projeto não trata de comercialização. Eu digo uma interpretação mais flexibilizada nesse sentido, pressupondo que deixar de pagar algo seria auferir lucro. Passa a palavra para o deputado Luiz Paulo. Presidente, projeto de lei 1580 de 2015 e o PL 2242 de 15, apensado, tramitaram na Câmara Federal e, exatamente, trata do mesmo tema. Isentar as doadoras de leite materno do pagamento da taxa de inscrição em concursos. Ocorre que lá, eles ainda adendaram, além dessa possibilidade, isentar as pessoas de baixa renda. E, no texto, lá na Câmara Federal, eles também justificaram que o decreto 6.598 de 08 já também tem isenção de taxas para concursos públicos para o Poder Executivo Federal daqueles que tiverem inscrito no CAST e for membro de família por baixa renda com renda per capita inferior a meio salário mínimo ou renda familiar mensal até três salários mínimos. Então, na linha do deputado Vinícius Cozolino, também está entendendo a Câmara Federal que há necessidade de um empurrão social que não tem inconstitucionalidade. Então, tanto é que está tramitando lá no Congresso Nacional desde desse ano aí que eu falei 2015, já tem nove anos. Então, para mim, restou claro que há uma diferença muito grande do que que seja comercialização e do que que seja esse incentivo. estou absolutamente convencido pela exposição do deputado Vinícius Cozolino e estou aqui dando meu voto pela constitucionalidade. Deputado Luz Paulo, só para trazer outro ingrediente ao debate, a lei 8.920 do Estado do Rio de Janeiro de 2020, 8.920, sancionada pelo governador Wilson Witzel, ela, lei estadual, ela dispõe sobre incentivo à doação de sangue no Estado do Rio de Janeiro, também oferecendo desconto no valor da inscrição, taxa de inscrição, ou seja, dispõe sobre doação de sangue, aqui no caso é doação de leite, mas já há uma lei sobre sangue que seria em tese, então acho que de fato abre um precedente. Nesse sentido, em que pese sairmos vencidos, deputado Serafini, que eu também me filie ao entendimento de vossa excelência, manter o parecer pela constitucionalidade. Dessa vez eu estou acompanhando o filho maior. Então, é encerrada a discussão, em votação, o parecer pela constitucionalidade, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. O item 13 da pauta foi retirado de pauta a pedido do autor, deputado Tandes Vieira, que era o projeto 1677 de 23, de autoria dos deputados Tandes Vieira, Marta Rocha, Filipe Pobel, Guilherme Delarol, Leutonio de Paula Pai, que dispõe sobre os procedimentos a serem adotados contra a venda de água mineral falsificada no âmbito do estado do Rio de Janeiro. O deputado Tandes pediu como autor para retirar de pauta. Volta na próxima quarta. Item 14 da pauta, projeto de lei 1687 de 23, de autoria do deputado Yuri, que veda provedores de conteúdo sob demanda, plataformas de streaming, realizarem cobrança adicional pelo acesso e endereço diverso ao de residência do assinante. O parecer foi pela inconstitucionalidade, porque o PL invade a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicação e, além disso, promove a vedação de cobrança que pode prejudicar o mercado e da oferta o direito de competitividade do mercado e já a lei geral da LGT legislando sobre a matéria. É nesse sentido, na verdade, a inconstitucionalidade. Em discussão, o deputado Flávio Serafini. Presidente, eu vim dialogando com o deputado Yuri, que entende que esse projeto se enquadra no âmbito de uma legislação de competência concorrente, que é a legislação de direito de defesa do consumidor, porque o projeto não fala diretamente sobre questões relacionadas a telecomunicações, mas sobre uma forma como o serviço é ofertado ao consumidor. A gente teve recentemente uma decisão da União Europeia, que acho que foi bastante paradigmática, no sentido de definir um modelo único de carregador de celular, para que a gente não tivesse empresas fazendo nichos próprios de mercado no que diz respeito a um acessório, que não é o equipamento eletrônico em si. E essa decisão foi importante porque garantiu ao consumidor uma possibilidade maior de acessar determinados acessórios que acabam se tornando caros porque são exclusivos, se tem que comprar daquela empresa ou então se tem que comprar um que não é autorizado pelaquela empresa, que se torna um produto falsificado. E acho que foi um avanço, por exemplo, do ponto de vista do direito do consumidor que guardam uma similaridade com esse debate que o deputado Yuri tratou. Se a senhora se permitir, se eu gostaria de pedir vista para ver se a gente realmente consegue ter um voto consolidado mostrando essa base no direito de defesa do consumidor vistas e conjuntas com o deputado Luiz Paulo ou se realmente a gente está invadindo uma competência em termos de telecomunicações. Se o senhor quiser que eu peça a vista, eu peço, não há problema nenhum. Mas eu vou ter que ser convencido inicialmente, mas estou pedindo o visto. Na verdade, deputado Flávio Serafini, eu tenho feito o esforço aqui, inclusive tem vários projetos de lei de minha autoria, que eu tenho sustentado na nossa capacidade de legislar sobre o tema do consumidor. E me feriu completamente ao entendimento de vossa excelência. A única ressalva que faço, e o voto não foi nesse sentido, é por ele incluir a plataforma de streaming, não TV a cabo ou similares. porque aí passa a adentrar numa regulação que é uma regulação muito mais ampla, que é a da internet, aí entra na questão da internet como um todo. Não um serviço de cabo, por exemplo, a projeto de minha autoria, que impede aquelas mensagens obrigatórias no meio da programação para o consumidor, de alerta, de cobrança de dívida. Aí, de fato, é uma questão muito do consumidor, porque é um serviço local. mas na plataforma adentra a seara da internet, que é um campo mais minado, eu diria. É só nesse sentido que eu não me filie ao entendimento de vossa excelência em relação ao consumidor. Deputado Luz Paulo. Eu, quando ligo a televisão, eu tomo na testa sempre um bet. É impressionante. Pum, bet, 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 bet. Vossa excelência pode ser coautor numa lei de minha autoria que proíbe patrocínio, propaganda desses diabos de bet aí em evento esportivo. A excelência pode emendar para fazer para tudo. Pois é. Então, vejam só. A gente toma um monte de bet na testa. A maioria dessas empresas de bet são plataformas internacionais. Bom, é serviço ou é produto? Se é serviço, tinha que ter 5% para os municípios onde o apostador comprou. Se é produto, tem CMS. Se é produto, tinha que ter CMS. A gente toma com bet na testa e chupa dedo. Aí vem a taxação internacional dos bet lá pela União. Até o governo do Estado está reivindicando, acho que já no Supremo. Cadê a nossa cota-parte? Eu estou dando um exemplo da questão do bet, porque esse é um tema das plataformas internacionais muito, muito forte. E que os Estados e municípios ficam sempre a ver navios. agora está todo mundo discutindo compra da internet. Aliás, o Congresso está se pronunciando fortemente sobre isso. Se taxa ou não as compras abaixo de 50 dólares. Mas taxar com o quê? Com alguma taxa que vai para a União. Porque se eu compro aqui, eu devia recolher o ICMS. e o acordo agora cai de 50% para 20%. Eles inventam 20% ou 50%. Aí a taxa não é abusiva. Se a gente botar isso aqui, seguramente cai na justiça, porque seria um imposto, uma taxa exorbitante. Então, é que esse tema envolve esses aspectos desses serviços internacionais e que os Estados têm exatamente muita dificuldade de legislar, porque é uma legislação primeiro pertinente para o país inteiro. Perfeito. Perfeito. Então, o projeto com vista. deputado Luiz Paulo, compartilhado com o deputado Serafine, passo ao item 15 da pauta, que é o projeto de lei 1931 de 2023, de autoria do deputado Luiz Cláudio Ribeiro, que dispõe sobre o direito de arrependimento em relação a compras presenciais no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. O projeto havia saído com vista para o deputado Luiz Paulo na quarta reunião ordinária e volta com o parecer pela, na verdade, o meu novo parecer, pela ilegalidade considerando o que está expressamente previsto no artigo 49, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor, que já estabelece a matéria, lembrando que nós temos competências para legislar sobre questões consumiristas, porém, nunca contrariando uma legislação federal, apenas regulamentando ou complementando o deputado Luiz Paulo para discutir. Sr. Presidente, eu vou acompanhar a excelência, porque o projeto de lei transborda o Código do Consumidor, ele está propondo mais do que o Código do Consumidor assina e define. Então, nós não podemos confrontar o Código de Defesa do Consumidor. Então, estou acompanhando a excelência e não tenho voto divergente. não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado, ao parecer, pela ilegalidade. 16 da pauta, projeto de lei 2180, de 23, de autoria do deputado Douglas Ruas, que institui o programa Visão do Futuro no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. O projeto havia sido retirado de pauta pelo relator e retorna com o parecer pela constitucionalidade com emendas. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. 17 da pauta, projeto de lei 2228, de 2023, de autoria do deputado Fred Pacheco, que institui diretrizes, estratégias e ações para o programa de atenção e orientação às mães e pais atípicos, cuidando de quem cuida e institui os centros especializados de proteção especial, as mães e pais atípicos e dá outras providências. O parecer é pela constitucionalidade em discussão. Não há... Deputado Luiz Paulo. Não, não vou discutir, não. Discutir esse tema com o Fred Pacheco, eu acompanho totalmente. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Só agradecer, presidente. Obrigado. Parabéns, deputado Fred Pacheco, 18 da pauta. Projeto de lei 2735 de 23, de autoria do deputado Tiago Gagliaço, que altera a lei 5.645 de 6 de janeiro de 2010, que consolida a legislação relativa às datas comemorativas no Estado do Rio de Janeiro, para incluir no calendário oficial o dia estadual do para-jiu-jitsu. Apareceria pela legalidade em discussão. Presidente, está discutindo, deputado Luiz Paulo. Só para registrar, deputado Fred, porque eu não vi aqui esse registro. Na oportunidade desse projeto, o desempenho da equipe do Brasil no Campeonato Mundial Paralímpico, nós fomos segundo, só perdemos para a China, e eu pude ver diversas competições pela televisão absolutamente fantásticas e emocionantes. O Brasil é uma potência. Só fazer o registro. Mas é emocionante isso do ponto de vista da superação. E domingo, inclusive, vi o cidadão cego do surf, que é inacreditável. Só para fazer o registro. Semana que vem, eu vou ter a oportunidade de visitar o Centro Paralímpico de São Paulo, porque é uma referência também no Brasil. E o sonho que eu tenho é trazer esse processo, esse projeto todo para o Rio, para que o Rio também seja a potência. O Brasil hoje é referência no mundo, no esporte paralímpico, os atletas, enfim, toda a estrutura que hoje se oferece. E aí mostra que, de fato, com investimento, com cuidado, com apoio, onde, de fato, a pessoa consegue chegar. Então, o Brasil tem... está de parabéns, de fato, nesse projeto, nesse campeonato, que foi o campeonato internacional, mundial, de atletismo para o Olímpico, enfim. E está de parabéns. Realmente são incríveis. Parabenizar o deputado Fred Pacheco, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão e votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado, 18 da pauta. Projeto de lei 27,35, de 23... Não, isso aqui já foi, o do Pará de Juízo. 19 da pauta... Peço desculpas. 19 da pauta. Projeto de lei 27,66, de 23, de autoria do deputado Giovanni Ratinho, que institui o selo Escola que Valoriza a Vida, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, pareceria pela juridicidade com emendas. Em discussão. Presidente, presidente... Para discutir, deputada Célia Jordão. É, apenas uma observação, em relação ao vosso parecer, que as emendas apresentadas, não... Bom, em relação à supressiva 3, que fala sobre o artigo 11, não seria, talvez, uma modificativa para colocar a lei entrando em vigor na data de sua publicação, senão ela fica... Verdade, verdade. ...tem essa questão. Verdade. E também, fazendo uma observação ao vosso parecer, o artigo 3º da lei, ele menciona a rede pública municipal determinando despesas aos municípios. Então, há aí também uma invasão... Tem que ser estadual. ...de competência. Perfeito. Então, ou altera ou suprime. Então, teriam essas observações. A decisão, a deputada Célia, então, o parecer continua sendo, pela juridicidade, com emendas, mas levando em consideração, não só a alteração da supressiva 3, transformando em modificativa, como o que é mencionado pela... foi mencionado pela deputada Célia no outro aspecto também. O artigo 10º com 11º. O artigo 11º. É, tem que ser supressivo. A 10º diz que essa lei entre vigor, depois que a gente sente o dia de... Ah, está bem, está bem. Por isso que é supressiva mesmo. É que eu olhei só a emenda aqui. O outro ponto é a questão municipal, que fala de municipal. Do artigo 3º, que aí teria que ser supressiva. Supressiva. E tem que tirar também o nono, que é plenagem. Está certo. Essa já foi suprimida. Essa já foi. Foi retirada na emenda supressiva número 2. É o plenarmo de sempre. Então, parecer... É o mesmo pela juridicidade, com emendas, com as observações da deputada Célia no seu olhar de lince. Coitado do meu amigo, o prefeito Fernando Jordão, mais uma vez dizendo, vítima desse olhar aguçado. Até eu já estou ficando com pena. Em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Ainda bem que ele é vítima, porque se ele é o gó, já está com a lei Maria Bapen, assim. 20 da pauta. Projeto de lei 2868 de 24, de autoria do deputado Vinícius Cosolino, que dispõe sobre a criação do programa de doação de materiais de construção para vítima de desastres naturais no estado do Rio de Janeiro e da outras providências. Parecer pela legalidade com emenda. Em discussão. Está discutido, deputado Cosolino. Apenas para saber quais são as emendas, porque não consegui ter acesso. É uma emenda só. Emenda modificativa que altera o artigo 8º. É bom até suprimir, não é? Vossa Excelência, no texto original, fala que as despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias suplementadas, se necessário, que é a dotação genérica. Se quiser, pode até suprimir. Na realidade, a gente colocou aqui os recursos previstos no artigo 3º, parágrafo 1º e 2º, da lei 12.340, de 1º de dezembro de 2010. Se eu não me engano, é do FEIS. Está ótimo. Melhorou. Dando uma dotação específica. Em vez de ser genérica, ficou específico. Não, inclusive, o artigo 7º tem que ser suprimido para não se chocar com o projeto que a gente já aprovou aqui da própria Comissão de Constituição e Justiça, do qual o deputado Vinícius Cosolino é signatário, em relação aos desastres naturais, de onde pode tirar dos fundos. Perfeito. E do Rio de Janeiro, ficou FECAM, Fundo Estadual de Combate à Pobreza. Então, isso já foi decidido aqui na CCJ. Ainda falta pautar no plenário. Perfeito. É esse que já é o objeto da... Que ele choca com o objeto do PL apresentado pela CCJ. Então, acato a observação do deputado Luiz Paulo. Desculpa, presidente. Vai retirar qual artigo? O sétimo. O sétimo, porque já foi objeto da deliberação aqui de um projeto de lei que virou um projeto de lei da CCJ. Mas aí, aqui, deputado Luiz Paulo, é para finalidades específicas desta lei. Sim, mas são desastres naturais. É porque esse aqui é programa, outro é para reparação do município. É para o aporte financeiro. Aqui ele estabelece um programa que vai ter verba oriunda do FEIS, mas autoriza o governo do Estado a aportar recurso de outros fundos, se for o caso. Porque aí teríamos, por exemplo, o Fundo de Combate à Pobreza que poderia aportar recurso também. Olha só, mas se não citar nenhum fundo, não contraria. Aqui, a nossa, a gente especificou o FECAM e o Fundo Estadual de Combate à Pobreza. Se ele colocar transferências de fundos, no plural, sem citar nenhum. Mas acho que o sétimo já está a genérico. Já está a genérico. Realizar transferência de recursos oriundos dos fundos estaduais para fundos municipais, para ir de fundo a fundo. Porque a porta no município é oriundo do fundo. Na mão. Não tem problema nenhum. Eu só não sei se os municípios têm esse fundo que ele colocou. fundo para mitigação de desastres. Poderia deixar o município, mas também genérico. Talvez Magé, nem Magé tenha. É, mas o ideal... Magé vai ser o pioneiro. Mas o ideal, de fato, é ele botar no fundo até para a questão da transparência. Fundo a fundo, não é genérico. Fundo, fundo. Só deixar fundo a fundo. Pode ser, então, de fundo a fundo. É, fundo a fundo, é melhor. De acordo? De acordo. Em votar... Encerrada a discussão. Em votação... Bota fundo a fundo. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. 21 da pauta. Projeto de lei 303424, de autoria do deputado Guilherme Della Role, que declara como patrimônio material, histórico e cultural do Estado do Rio de Janeiro o estádio municipal Alziro de Almeida, localizado no município de Itaboraí. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, é encerrada a discussão. Em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. 20 da pauta. Projeto de lei 315724, de autoria do deputado Vinícius Cozolino, que institui a política de empregabilidade de mulheres em situação de violência doméstica e familiar no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. o parecer é pela prejudicabilidade em razão da lei 9.173, de 6 de janeiro de 2021. E tem outras outras leis aqui, mas... Passar a palavra ao deputado Cozolino para a gente tentar construir. Senhor presidente, em relação à lei número 9.173, que trata do selo Empresa Amiga da Mulher, ela trata sobre um selo. O meu projeto 357-2024, ele cria a política de empregabilidade de mulheres em situação de violência doméstica e familiar no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Agora, eu não tive acesso aos outros possíveis casos de prejudicabilidade. Na verdade, esse exercício aqui não é só uma... ser chato, não. Está evitando. Porque, quando o projeto vai a plenário, os autores têm tido agora o hábito de pedir, e é legítimo, pedir uma questão de ordem à presidência, levantando ali. Se a gente já puder já superar, eu vou cantar para... Pode. Eu vou dizer à vossa excelência, se a vossa excelência puder anotar aí quais são as eventuais prejudicabilidades. é a 9.403 de 21 PL, 7.012 de 2015, 9.802 de 22, 9.173 de 21, que é essa que a gente já falou, que eu concordo, é só o selo, e a 7.382 de 16. Tem uma minha também de 9.662 de 2022, que fala da capacitação de mulheres vítimas de violência pelas FAETECs, 9.662 de 22. E a gente já traz na próxima quarta, quando a vossa excelência determinar, e a gente rediscute já enfrentando esses aqui. Então, projeto com vista para o gabinete deputado Vinícius Cosolino. 23 da pauta. Projeto de lei 32.66 de 24, de autoria da deputada Marina da MST, que institui o programa Memória, Verdade e Justiça Fluminense, com a finalidade de identificar publicamente os lugares de repressão política durante a ditadura civil-militar em todo o Estado Fluminense e da outras providências. O projeto foi retirado pelo relator da sétima reunião extraordinária de 24. E volta a pauta. O parecer é pela injuridicidade. Voto divergente, presidente. Vou passar o voto divergente, mas vou botar o projeto em discussão antes da apresentação. Vou sustentar, evidentemente. Deputado Luiz Paulo, então, para apresentar o voto divergente, depois eu também vou falar em discussão, sustentando o voto pela injuridicidade. Deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, trata-se de um programa com jurisprudência, entre parênteses, firmada por esta CCJ de constitucionalidade e de legalidade. Todos os programas, independente do mérito, os votos, os votos têm sido pela constitucionalidade ou pela juridicidade. Vamos a esse programa especificamente. A Comissão da Verdade, que funcionou a nível nacional, com subsídios das Comissões das Verdades dos mais diversos estados, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro criou aqui uma Comissão da Verdade. Eu fui autor desse projeto de lei com a deputada Graça Matos, me lembro, outros deputados, mas a deputada Graça Matos eu me lembro. Trabalhou em comum um acordo com a OAB, exatamente para examinar todo esse período do golpe de 64 até 1985. porque, em nome da luta contra o comunismo, verdadeiras barbaridades e crimes foram cometidos. E o projeto, aqui, este programa, pretende o quê? Identificar esses locais, como, por exemplo, aquela usina em campos que cremou quantas e quantas vítimas da ditadura. A Casa da Morte em Petrópolis e tantos outros locais. acredito que alguns por questões políticas e ideológicas queiram ser contra no mérito. Faz parte do jogo político-ideológico. Mas não estou aqui discutindo nem política nem ideologia. Até no plenário o faço. Estou discutindo forma. Não vejo como ser sustentável que esse projeto seja injurídico. Então, ao mesmo tempo que estou sustentando, a sustentação é que todos os programas têm sido jurídicos ou constitucionais e, ao mesmo tempo, estou abrindo a divergência votando pela juridicidade. Deputado Luz Paulo, computado o voto de vossa excelência pela juridicidade, eu voto em divergência, em que pese estarmos no âmbito de uma aura conciliadora na manhã de hoje, mas, na verdade, nesse caso, mantenho o voto. Claro que é uma questão evidentemente cheia de contornos ideológicos, não há menor dúvida disso. Já antecipo o meu voto e tenho certeza aqui de alguns colegas também em plenário e vai ser objeto de uma profunda discussão no plenário, mas, na realidade, estou dando um voto que é um misto de voto de forma com o ingrediente ideológico. Por que o faço e não deixo apenas para o plenário, que não é o meu hábito aqui na CCJ? É porque aqui é o local adequado e, se ainda que não fosse membro da CCJ, pediria algum membro em plenário para apresentar um voto em divergência ou mesmo na CCJ? Porque a gente tem baseado alguns projetos, ainda que criem programas, que eles têm que ser lastreados em algo crível e possível e, por isso, o voto da juridicidade, da injuridicidade, porque não considero, e aí é uma questão absolutamente de forma, que o termo utilizado pela autora, em primeiro lugar, oriunda da ditadura civil-militar, é um conceito, embora não tenha uma declaração legal ou uma decisão judicial que declare que houve uma ditadura formalmente. E aqui não estou fazendo nenhum contorno histórico, nem querendo me aprofundar nessa discussão, mas não há materialmente nada que declare esse período como ditadura. Segundo lugar, como também não há nada que declare o momento atual como ditadura, embora muitos considerem, inclusive eu. Segundo, a gente, ela faz menção expressa à memória e verdade, vossa excelência no seu voto também faz menção às comissões e comitês de memória e verdade que se difundiram pelo Brasil, inclusive aqui no Parlamento Fluminense. No entanto, esses relatórios aprovados ou não dessas comissões, em que âmbito sejam, elas não têm um condão de determinar um fato jurídico. Não são leis, não são decisões judiciais e propor um projeto de lei fazendo menção a um comitê que não especifica de memória e verdade, pode, inclusive, na aplicação da lei criar dicotomias, como, por exemplo, do outro lado da moeda, querer estabelecer o quartel do segundo exército, onde foi brutalmente assassinado o soldado Coseu Filho, como também um lugar a ser preservado pela identidade do período. Então, nesse sentido, que é a sustentação do voto, mas já admitindo aqui uma derrota acachapante, mas não poderia deixar de fazer e instruir o processo com o voto, na verdade, que tenho certeza que será o voto vencido, mas pela injuridicidade, justamente por não ter uma menção clara expressa de uma sentença judicial ou de uma lei que declare esse período como foi a forma mencionada pela autora do projeto. Deputado Carlos Mendes. Só para dar uma parte? Lógico, todos. Rápido. Sr. Presidente, respeito o seu voto, mas queria dizer a V. Exª, sem estar usando de uma tática de etarismo, que eu sou testemunha ocular da história. Presidente, deputado Carlos Bink. V. Exª, foi sincericida ao colocar a questão ideológica junto com a questão constitucional. Então, isso foi certo. Agora, é fato que, independente da terminologia ditadura civil-militar, isso aí consta em dezenas e dezenas de livros de história do Brasil. E muitos projetos nossos se referem a situações que são por todo, por praticamente todos reconhecidos, ainda que não haja uma lei que diga que tal período foi dessa ou daquela natureza. Deputado Bink, me permite uma parte só para debater com a V. Exª. Nós tivemos na legislatura passada um intenso debate quando uma deputada, salvo engano, a deputada Renata Souza, propôs um projeto, não lembro se foi a deputada Renata ou se foi a deputada Mônica, mas um projeto que versava um programa também sobre genocídio do jovem negro. E aí foi uma intensa discussão, acho que era um mero projeto de data, mas foi uma intensa discussão sobre a palavra genocídio que não foi objeto de nenhuma decisão judicial ou de nenhuma lei declarando que a gente vive num estado de genocídio. O meu único ponto de inflexão é sobre isso, não há uma lei clara, não há uma decisão judicial, ao contrário, se a gente for sopesar exclusivamente o que está disposto no âmbito das decisões judiciais ou da própria lei, existe a lei da anistia que bota um ponto final para os dois lados nesse período, que eu concordo, foi um período nebuloso, controverso, admito os excessos que aconteceram, não há dúvida alguma, mas, sob o olhar exclusivo da forma, inclusive há uma lei federal anistiando o período para os dois lados. Então, remoer esse assunto, trazendo todo um debate, por mais que seja direito do parlamentar, ao meu ver, salvo o melhor juízo, e por isso que está consubstanciado o voto, não há amparo na juridicidade. Então, é só nesse sentido. Continuando. Na verdade, o que que pretende o projeto da deputada Marina do MST? Ela quer identificar os lugares que houve a repressão. Vou ser torturado agora. E quer identificar esses lugares, presidente, dentro de uma ideia, ela quer identificar os lugares. Peço desculpa, vossa excelência. Não, tudo bem. O deputado Luiz Paulo aproveitou o incêndio e veio me torturar. É. Mas, nesse caso, com consentimento, pelo visto de vossa excelência, que não é masoquista. Então, foi uma tortura afetiva. Consentimento posterior, mas foi consentido. Muito bem. Mas, então, o que que deseja a deputada Marina do MST nesse projeto? Identificar os lugares. E por quê? Porque as pessoas não têm conhecimento. Isso não foi discutido. Eu, inclusive, às vezes, participo de debates em universidades onde me perguntam coisas. Porque eu, inclusive, como se sabe, eu já falei algumas vezes, eu fui vítima direta disso. Talvez eu tenha sido o único dos atuais deputados que foi realmente torturado. Tenho marcas no corpo até hoje, com 18 anos de idade, na Vila Militar. E vi coisas daquelas que eu conto e as pessoas ficam, o deputado Luiz Paulo, que é um da minha época, ficam olhando como se um fato completamente marciano tivesse sido relatado. Eu vi mulher grávida apanhando na barriga para o marido delatar alguma coisa. Eu falo isso que eu vi, ninguém me contou. E as pessoas não conhecem. Então, eu entendo que esse programa proposto pela deputada Marina não é apenas uma questão de afirmação ideológica, se é cívico-militar, se é só cívica, se é só militar, se é semi-ditadura. Um período amplamente discutido e reconhecido e uma parte grande dos deputados de direita e de centro-direita falam, olha, a gente não quer isso mais, a gente é contra o comunismo, é contra isso, é contra aquilo outro, mas a gente defende a democracia. Então, ela quer que, através desse reconhecimento dos locais, o deputado Luiz Paulo entendeu, entendi também que foi o seu parecer, ela quer trabalhar com a memória e uma memória apontando no sentido da democracia e não no sentido de um sistema A, B ou C que se propõe. Então, eu não vi, deputado Amorim, tirando o confesso, a confessa vertente ideológica, eu não vi que aspectos constitucionais esse projeto estaria ofendendo. Não, não, aspectos de juridicidade. Juridicidade, juridicidade. Não é legalidade, não. Ele não contraria a lei justamente porque a lei não existe. Não existe lei declarando que o período tenha sido uma ditadura ou os mesmos relatórios de verdade. Mas, quando a gente diz que é injurídico, a gente fala, tem tal lei e ele está contrariando tal lei. Você não está dizendo qual é a lei que está contrariando. Você está dizendo que não há lei. Não, aí me permita, me permita discordar, deputado Amorim. Claro, claro, claro. É uma questão da CCJ. Aqui a gente dá pareceres que versam sobre constitucionalidade ou inconstitucionalidade quando afronta a Constituição Federal ou a Constituição Estadual. A gente dá parecer sobre legalidade ou ilegalidade quando está de acordo ou afronta qualquer lei estadual sem modificá-la ou quando contraria a lei federal. Mas quando é a lei federal que está contrariando? Nós damos na CCJ habitualmente a terceira sorte de parecer que é a juridicidade ou a injuridicidade quando contraria o mundo jurídico de um modo geral. Então, nesse caso especial, como não há lei para ser contrariada, também, por outro lado, não há lei especificando ou delimitando que o período tenha sido denominado ditadura militar, cívico-militar, seja lá qual for que a autora estabelece, ou ainda, não há propriamente uma decisão judicial que poderia ser o lastro embasador de um projeto que determine o período, lembrando que é um projeto que tem todo o contorno ideológico para ambos os lados. Vossa Excelência, com muito acerto histórico e sempre relata e dá o testemunho do momento que Vossa Excelência viveu neste período e todos nós acreditamos, tanto é que considero, sim, que houve excessos, porém, também, há relatos de assassinatos, assalto a bancos, sequestros, traumas e justiçamento feito a inúmeras famílias também que não se coaduravam com o pensamento de Vossa Excelência ou de outras pessoas à época. Ou seja, é algo polêmico, sim. O parecer somente é consubstanciado numa fidelidade, primeira forma de que não há claro, e aí eu não vou e vou sustentar isso em plenário, que a gente não pode, em que pese a boa intenção da autora, deixar claro que houve e aceitar que houve o período com a nomenclatura que ela dispõe e tornar isso dentro do ambiente legal. Então, por isso que é injurídico. Mas, desde já, aceitando a divergência e até a convicção de uma derrota que se avizinha. Mas eu não poderia ser infiel aqui à chance de apresentar o voto pela injuridicidade. Nesse sentido. E, portanto, eu me... Para concluir, eu me filia ao parecer pela juridicidade, que foi o parecer do deputado Luiz Paulo, se não me engano. Foi esse ou foi pela constitucionalidade? Foi juridicidade. Presidente, só uma observação. A questão da juridicidade é quando ela vai à fonte de direito. Nesse caso, é a norma. Lembrando que não botei ainda mais contorno legal na história, citando, por exemplo, a lei da anistia, que foi absorvida pelo texto constitucional de 88 e que daria o perdão geral para todos os lados e aí tornaria, efetivamente, descabida uma lei que vem rememorar... ela quer identificar os locais onde aconteceu isso. Não tem dúvida que pode ser... A lei da anistia não diz que não houve aquilo. Não, de forma nenhuma. Diz que, tendo havido aquilo, se perdoa que ia colar. Mas a deputada Marina não está querendo questionar a lei da anistia. Pois é. Ela está querendo identificar os locais onde essas coisas aconteceram. Olha o contorno da juridicidade da fonte de direito, que é a matéria basilar das cadeiras de faculdade de direito no primeiro momento, nos primeiros períodos. A lei da anistia, que é a lei mais relevante que versa sobre o período, nem a lei da anistia ela crava que houve ou não houve algo. A lei da deputada Marina, por mais que queira somente reconhecer numa boa intenção, e aí eu ousaria dizer que é uma boa intenção lobos em peles de cordeiro, porque não é só o fato de reconhecer, de fazer reconhecimento dos locais. É declarar, por força de lei, um acontecimento histórico. Coisa que nem a lei da anistia fez. Então, é só nesse sentido o voto da injuridicidade. Presidente. Deputada, desculpa, deputada Sérgio, deputado Luiz Paulo. E deputado Fred, me perdoa. Eu dei pela juridicidade, senhor presidente, porque existe a lei estadual que criou a Comissão da Verdade. E este programa, ele visa trabalhar em cima dos relatórios das Comissões da Verdade, inclusive o da Comissão da Verdade do Estado do Rio de Janeiro. Por isso, a juridicidade... na forma que a vossa excelência sustenta. Presidente, é uma observação. Deputada Sérgio, deputado Fred, deputado Serafim. Vossa excelência, na sua fala, inclusive, coloca a hipótese do seu parecer ser vencido. mas aqui também observando o projeto de lei, se essa hipótese ela viesse a se concretizar, o projeto de lei também deverá sofrer algumas emendas. Porque a emenda, por exemplo, ela fala da instituição de um programa, o artigo primeiro fala em autoriza o Estado a criar o programa. No artigo terceiro, não é apenas identificar os imóveis onde possam ter ocorrido os atos de repressão, mas também o nome das vítimas. Então, assim, trabalhar com o fato histórico, reconhecendo, inclusive, aqueles imóveis que o deputado Luiz Paulo mencionou, é lidar com a história. Preservar a história, isso é óbvio que eu acho que é ponto pacífico reconhecer o fato histórico, ainda que essa história nos doa o reconhecimento. Sem sombra de dúvidas, essa questão da ditadura não foi reconhecida legalmente, talvez possa-se trabalhar uma alteração na emenda para que faça o reconhecimento histórico desses atos de repressão havidos no período, como registro histórico, mas não como reconhecimento da ditadura em si, como não existe uma lei como aqui, no seu debate, foi colocado, no debate do deputado Luiz Paulo. Então, o deputado Luiz Paulo apresentou esse voto divergente pela juridicidade, mas, analisando o projeto de lei, ele também merece algumas emendas para aprimoramento do seu texto, para acomodar essa questão histórica. Mas, certamente, terá emendas em plenário, certamente. Já estou pressupondo que o meu voto será vencido e que terá emendas em plenário. Eu, inclusive, emendarei. Agora, o fato veja as nuances. Se algum deputado de direita apresentasse um projeto criando um programa, instituindo o programa Memória e Verdade com a finalidade de identificar publicamente os locais de crimes cometidos pelos comunistas no período histórico. Certamente, seria objeto de uma discussão similar e também seria... Nesse caso, seria injurídico. Sim, é nesse caso. O meu voto é injurídico. Não existe comunista. É injurídico porque não existe qualquer comunista histórico. É nesse sentido. Então, é decretação por força de algo que não é tangível e que contraria, salvo o melhor juízo com toda a vênia, uma fonte de direito. Deputado Fred. Presidente, bom, eu... eu também me filio sendo um legalista que gosto de ser também do direito. Às vezes, até a gente não gosta muito da decisão escrita, mas é fato que a gente, para entender a legalidade, a gente precisa, então, mudar o direito. E, de fato, vossa excelência deixa de maneira muito clara que há, que pelo conceito da juridicidade, vossa excelência está certa. Então, de fato, não há hoje uma legislação que suporte esta definição histórica. Esse é o primeiro conceito. Apesar, apesar não, faço aqui uma observação que também é evidente que todo fato histórico define os excessos. E, longe de mim, negá-los. Estudamos isso, vivemos, tive, inclusive, parentes próximos a mim que viveram esta realidade. Então, negá-los também é um erro, sem dúvida nenhuma, na minha humilde opinião. O que me preocupa mais, talvez, fosse a discussão de mérito, porque um projeto como esse, na minha visão, pode cometer algumas injustiças também. Porque, veja, quando estabelecemos etiquetas, qualquer tipo de rótulos, para definir, a partir do artigo 3º, 4º, espaços e lugares que constam no relatório final poderão ser indicados. Eu estou imaginando aqui agora um quartel, vamos pensar num quartel. Ali, soldados que estavam naquele momento, possuem seus familiares, familiares vão passar em frente do quartel e vão olhar uma placa com o nome ou um calendário ou qualquer coisa que valha, dizendo, aqui aconteceu uma tortura. É isso que eu estou entendendo. Com o nome das pessoas que fizeram a tortura. eu fico imaginando se não vai atiçar o ódio ainda mais dentro de um mundo tão polarizado que estamos vivendo hoje. Onde nós vamos ter, então, as certificações carimbadas pelo Estado do Rio de Janeiro de maneira não sei de maneira se vai ser de maneira tão correta ou justa, não sei, aqui eu não estou fazendo nenhum mérito porque eu preciso olhar de fato como é que vai ser feita essa discussão. Quem serão aqueles que vão de fato dar este carimbo ou denominar os lugares? Me parece que consta no relatório final da Comissão Nacional da Verdade, mas me preocupo. E o último apontamento nesse sentido é de fato identificar a legalidade da ação. Aqui é um contexto ideológico que vai ser discutido em plenário, de fato caberão muitas emendas e só acho que em algum momento se fosse o contrário, como bem disse o deputado Amorim, nós teríamos também teríamos que ter o olhar daqueles que estão do outro lado, que sofreram todo e qualquer malefício deste momento. Todo e qualquer. Veja, os excessos aconteceram de ambos os lados, por isso aconteceu a anistia, isso é um fato. Todos cometeram erros ali. E, se fosse o contrário, talvez a marginalização do processo seria ainda pior. foi como bem disse o deputado Amorim. Então, me preocupa esse tipo de iniciativa porque só atiça cada vez mais o ódio e a polarização em todos os aspectos. A história já está aí para ser contada. A história é absolutamente clara e todo mundo, inclusive, navega fazendo o seu conceito em relação à história. Eu tenho o meu também. E, mais uma vez, reitero, eu acredito que houve, de fato, um processo, inclusive, ditatorial naquele momento. Sim, eu acredito nisso. Mas, vejam só que interessante, o deputado Amorim falou isto agora. Eu também acho que hoje nós temos um processo ditatorial em decisões judiciais. Ora, se não é uma ditadura termos decisões monocráticas que tiram, por exemplo, mandatos parlamentares, eu não sei o que é ditadura agora. Claro, não vou comparar uma situação de legislação com os atos excessivos que mataram pessoas, mas é importante ressaltar que isto também acontece. Então, há de se ter cuidado de se estabelecer etiquetas para, cada vez mais, polarizar e aumentar ainda mais esse ódio que existe e que está existindo ainda mais entre pessoas e entre instituições. Deputado Serafine. Presidente, eu vou tentar ser breve, não podia deixar de me pronunciar, porque eu mesmo tenho projetos dessa natureza que entendo que são absolutamente legais e constitucionais. Na verdade, assim, a gente tem, na própria promulgação da Constituição de 88, um ato de reafirmação de uma ordem democrática e de virada de página com relação ao que haveria sido o processo da ditadura militar. Basta lembrar que a Constituição foi promulgada com o discurso do presidente da Assembleia Nacional Constituinte, gritando, eu tenho ódio e nojo da ditadura, ditadura nunca mais. Então, é fato que não tem a aprovação de uma lei especificando aquele período como ditatorial, não quer dizer que, inclusive, do ponto de vista legal e constitucional, a gente não tenha um processo de contextualização que legitime projetos dessa natureza. Então, eu entendo que o projeto é constitucional e jurídico. E aí, entrando um pouco no debate, eu acho que essas ações Memória, Verdade e Justiça, elas não buscam acirrar a polarização. Elas buscam determinar marcos do convívio da polarização e da disputa política. Eu concordo, por exemplo, que a gente hoje vive um período de hipertrofia dos judiciários e concordo que isso é uma tendência autoritária que a gente está vivendo. E a gente precisa buscar um reequilíbrio com relação a isso. Isso não começou agora. Talvez a própria Lava Jato tenha sido um período onde isso se manifestou com o início de um ciclo que a gente vivenciou. Mas, mesmo isso, é diferente de uma ruptura com marcos onde as tensões e os limites se dão dentro de um combinado. O Bolsonaro gostava de falar dos limites das quatro linhas. Um limite que ele operou dentro até, talvez, o 6 de janeiro. E aí a discussão se ele teve participação ou não, se os militares tiveram participação ou não, se aquilo foi ou não foi uma tentativa de ruptura ou foi uma manifestação de ocupação, de depredação, mas sem o objetivo de uma ruptura. Então, o objetivo da memória, verdade e justiça é justamente estabelecer os marcos da democracia, estabelecer o marco dos limites onde não se pode passar. Não se pode passar o limite onde se prenda, se torture, sem processo judicial, sem acusação, sem base em nenhuma legalidade, onde se deponham governantes, onde se caçam mandatos, como a gente vivenciou no Brasil. Então, eu considero o projeto da deputada Marina não só legal, jurídico, constitucional, mas também muito pertinente nessa luta para que a gente fortaleça a democracia definindo os marcos das barreiras que não são possíveis de ser ultrapassadas. E o assassinato político, a tortura, sem dúvida nenhuma, são marcos que não podem ser ultrapassados e acho que é esse marco que o projeto propõe a colocar. Algum colega quer discutir? Bem fundamentado e todo o respeito aqui à questão do marco histórico, mas só faço um adendo aqui à fala do deputado Serafini que não é só a questão de uma lei que decrete o período, mas também um acordo, um judicial que possa decretar também não é. Então, se criarmos programas nesse sentido, eu vou trazer algo para mais recente. Fazer um programa, alguém de direita, fazer um programa em que contexto for, sobre a roubalheira do governo Lula. Aí, traz a monta toda a discussão do processo judicial que depois o liberou, mas há um fato histórico, mas há quem diga que não houve nada em cima, ou você faz menção ao Black Blocs, por exemplo, que é outro fato que aflige exclusivamente aqui o Estado do Rio. São questões que existem no contexto histórico, existe um contorno ideológico, mas não há nada objetivo, formal, é nesse sentido só a discussão, acho que é bem-vinda, vai ser uma discussão muito mais intensa no plenário, mas não poderia deixar de registrar o voto. Nesse sentido, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, há dois votos. O voto, quer discutir a matéria, deputada? votando com o voto. Na realidade, há um voto de minha autoria pela injuridicidade e um voto na divergência do deputado Luiz Paulo pela juridicidade. Estão votando nesse momento os deputados. Meu voto já computado pelo relatório original, pela injuridicidade. Na sequência, voto o deputado Fred Pacheco, como vota a vota de excelência. Voto com o relator. Voto pela injuridicidade. Deputado Luiz Paulo, pela divergência, deputado Luiz Paulo, juridicidade. Como vota o deputado Guilherme Delaroli. Senhor presidente, acompanho o relator. Com o relator pela injuridicidade. Como vota a deputada Élica Taquimoto. Acompanho o deputado Luiz Paulo. Pela divergência, deputada Élica. Como vota o deputado Vinícius Cosolino. Senhor presidente, acompanho a divergência do deputado Luiz Paulo pela juridicidade, apenas justificando que a NISTIA não é esquecer e com certeza esse projeto receberá emendas se for, se chegar ao plenário apenas justificando a posição da deputada Célia para não fazer as emendas aqui na Comissão de Constituição e Justiça. Perfeito. E dizendo também que todos os deputados poderão emendar, acrescentar a composição dessa comissão. Enfim. Deputado, a votação está empatada 3 a 3. O último voto é do deputado Carlos Mink. Como vota o deputado Carlos Mink? Eu imagino que a Vossa Excelência tem uma noção qual será meu voto. Por isso que eu fiz esse preâmbulo dizendo que está empatado e a Vossa Excelência. A Vossa Excelência não imagina a minha satisfação de, nesse dia, dar uma vitória à Vossa Excelência na divergência. E também saudando a deputada Marina do MST que um réle, um réle espaceio pelos locais gerou uma discussão de tal vulto e de tal monta. Então, voto com a divergência. Então, computado o voto do deputado Carlos Mink pela divergência, proclama o resultado, venceu o voto divergente por 4 votos a 3. Está proclamado o resultado. Veja que a Vossa Excelência estava pessimista que achava que deu uma derrota a caixa pante e não foi bem assim. Foi uma derrota. Deputado Carlos Mink. Designando o deputado Luiz Paulo, relator do vencido. Deputado Carlos Mink. o deputado Rodrigo Amorim tem uma carência que ele não tem. É de inteligência. Ele sabia que esse resultado era 4 a 3. Mas ele sabia que era 4 a 3 e aceitou pacificamente porque sabe que lá no plenário não vai ser 36 a 34. Ele terá ampla margem de vantagem. Esse projeto vai voltar aqui que vai receber uma quantidade tão farta de emendas que voltaremos a essa discussão em breve. Bem, já são 1h27. Eu acho que já está no momento de encerrar. Não sei que Vossas Excelências queiram avançar ainda. Questão de ordem. Questão de ordem. Questão de ordem. Se puder inverter o 25 e o 33. Então, se todos estiverem de acordo, lembrando que desde já quem não possa ficar, mas aqui respeitando o deputado Cozolino, votar, já que o autor é ele próprio e está presente. Se todos estiverem de acordo, a gente continua mais alguns minutinhos. Então, vou chamar os trabalhos à ordem para inverter a pauta, definir o pedido de inversão requerido pelo deputado Vinícius Cozolino para cantar o projeto, anunciar o projeto 25 da pauta. Trata-se do PL 709 de 23, de autoria do deputado Vinícius Cozolino, que obriga o Poder Executivo à Implementação de Portaria Escolar em todas as unidades escolares da Rede Estadual de Ensino do Estado do Rio de Janeiro. O projeto foi retirado de pauta pelo autor do deputado Vinícius Cozolino na primeira reunião ordinária de 24. Lembrando que essa sessão de hoje, por isso que a gente não vai votar bloco, eles são projetos de pareceres diferentes, distintos, diferentes lavras, mas todos eles com a mesma característica de serem projetos que foram retirados de pauta com vista ou a pedido dos autores ou relatores estão retornando às pautas, atendendo a um pedido do plenário de muitos colegas que pediam para que seus projetos que tinham sido retirados de pauta regressassem. Tem mais projetos, a gente retoma na próxima quarta, mas vou em discussão com esse projeto 25 que eu anunciei. Sr. Presidente, o parecer é pela Constitucionalidade com emendas, me perdoe. É da lávra do deputado doutor Serginho, ele não se encontra presente. É, ele tornou autorizativo. Eu vou botar em discussão para passar a palavra para a vossa excelência, a gente desiguindo um novo parecerista conforme a vossa excelência. é o caso desse projeto. Antes, deputado Vizescozolino discutir, eu pediria que ele examinasse a possibilidade de o projeto ir em frente da forma como está. Sim. Pela jurisprudência que a gente firmou aqui. Constitucionalidade. Exatamente isso. Deputado Cusolino, então vou chamar os trabalhos da ordem e trazer para a minha lá o parecer. A gente derrubou os autorizativos daquela forma. Sr. Presidente, mantendo apenas as emendas número 2 e 3 que... Não, desculpa. Nenhuma emenda. Apenas constitucionalidade. Então, vou fazer o seguinte, vou me atribuir à relatoria e vou dar o parecer pela constitucionalidade. Posso dar uma sugestão? Deputado Luiz Paulo. Só para dar uma amenizada na emenda, quando ele fala obriga, que parece uma coisa da ditadura militar, mas ele dispõe. Está certo. Está ótimo. Obrigado, deputado Luiz Paulo. É melhor. Então, retificando, o parecer é pela constitucionalidade com emendar. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Vou deixar consignado que eu sou um novo relator. Qual é o que a V. Exª pediu para antecipar? 33. E antecipando o projeto 33 da pauta. Trata-se do projeto de lei 899 de 23, de autoria do deputado Vinícius Cozolino, que cria o programa de distribuição de órteses, próteses ortopédicas e aparelhos locomotores para atendimento às pessoas com deficiências no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. O parecer havia sido retirado de pauta pelo relator, na oitava reunião ordinária, o parecer de quem é o parecer? Do Fred. Parecer é do Fred? Deputado Fred Pacheco, 33 da pauta. Mais algum colega queira fazer antecipação aí, inversão? Fiquem à vontade. Não, presidente. Depois eu só queria pedir inclusão. Tá. Deputado Fred, para aparecer. Vai aparecer pela constitucionalidade com emendas. Deputado. Em discussão, deputado Vinícius Cozolino. quais as emendas, deputado Fred, por favor? Com autoria. É para suprimir, é para suprimir o 6 e o 7, não é? Para suprimir o autor. Não. suprimir o autor. Alterando a poltoria. Com autoria concedida. Pronto. Eu imagino que é suprimir o 6 e o 7, aqueles velhos temas. O executivo regulamentará as despesas decorrentes. É isso? 5 e o 6. 6 e 7. É o 6 e 7, aquela de praxe. De praxe. Mas tem mais um? Tem mais uma, tem mais uma. Tem uma mudança. Aqui no artigo 2º, deputado Vinícius. Vou ler aqui a emenda, tá? O programa de distribuição de órteses, próteses ortopédicas e aparelhos locomotores para atendimento às pessoas com deficiência poderá ser coordenado por secretarias a critério do Poder Executivo, sendo autorizada a celebração por tais entes de convênios ou parcerias com entidades especializadas para a fabricação e distribuição das órteses, próteses ortopédicas e aparelhos locomotores. Bem como para a realização de avaliações e acompanhamento dos beneficiários do programa. Obrigado. Então, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam a permaneção como estão, aprovado. Vamos encerrar por aqui, mas a deputada Célia vai pedir pela ordem. Eu também tenho uma questão de ordem rapidamente aqui de algo que aconteceu no plenário. Deputada Célia. É para solicitar a inclusão na pauta do projeto de lei 4084-21, 5350-22, 3162-24, e a nomeação de relator ao PL 3230-24. Depois eu deixo aqui com o doutor Fernando. Mas já estão com relatores distribuídos, né? Sim. Vou cobrar aí dos relatores para que a gente possa incluir tão logo. Eu sou de ordem, presidente. Deputada Élica, me perdoe. Eu tenho 61, por favor. Ah, antecipar o 61? É, antecipar o 61. Então, vou fazer a antecipação aqui, chamar os trabalhos à ordem para definir a questão de ordem da deputada Élica Taquimoto no sentido de inverter a pauta chamando aos trabalhos o projeto 61 da pauta, 61 da pauta. Trata-se do projeto de lei 2217 de 23, de autoria da deputada Élica Taquimoto, que declara a Casa Firjan como patrimônio histórico, cultural e turístico de natureza imaterial do Estado do Rio de Janeiro. Deixa eu ver quem é o parecerista. Era a deputada Verônica Lima, o parecer é pela constitucionalidade. É em discussão. Não havendo quem queira discutir, foi vista para a vossa excelência, deputado Luz Paulo. Eu estou retirando, eu estou devolvendo sem voz, senhor presidente, porque eu quis verificar se havia óbice formal. Eu lembro disso. E não há óbice formal. Não estou devolvendo sem voto. Por via de consequência, acompanhando o relator. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão e votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Presidente, antecipa também 53, por favor. Fazer aqui a última antecipação, para a gente falar rapidamente a questão de ordem. Presidente, só vou ficar aqui até as 15 horas. Perfeito. 15 e 1, deputado Luz Paulo, já foi embora, hein? 53 da pauta. Definida a inversão de pauta, requerida pela deputada Hélica Takimoto. 53 da pauta, PL 2074, de 23, de autoridade da deputada Hélica Takimoto, que declara como patrimônio histórico, cultural e artístico de natureza imaterial do Estado do Rio de Janeiro, o teatro rival. O projeto tinha sido retirado pela própria relatora, a deputada Verônica Lima, na 13ª reunião ordinária, de 23. Retorna a pauta sem manifestação, parecida pela constitucionalidade com emenda. Em discussão. Presidente, deputado Luz Paulo. Deputada Hélica Takimoto está legislando em causa própria. Outro dia eu fui lá e encontrei a deputada Hélica Takimoto. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, votação, os senhores que aprovam a permissão como estão, aprovado. Então, declaro encerrada a sessão. No entanto, há sobre a mesa uma questão de ordem. Trata-se do projeto de lei número 562 de 2023, de reaberta a sessão. Foi encerrada a pauta, está reaberta a sessão. É o projeto 562 de 2023, de autoria do deputado Vinícius Cosolino, que dispõe sobre a opção de nova lotação por policiais militares em virtude de doença de filhos, cônjuges ou dependentes. Esse projeto foi ao plenário e foi objeto de uma questão de ordem levantada pelo deputado Luz Paulo na pauta de plenário. O deputado Luz Paulo, salvo engano, sustentou. Esse projeto foi para as comissões, para as demais comissões, recebeu emendas das demais comissões, mas o deputado Luz Paulo sustenta a questão de outros, que é objeto de emenda, inclusive de outros servidores, que não servidores policiais, que tenham a mesma prerrogativa. O parecer da Comissão de Segurança Pública foi favorável ao parecer da Comissão de Constituição e Justiça com emendas. Então, o TV recebeu emendas da Comissão de Segurança Pública. A proposta apresentada pelo deputado Vinícius Cosolino confere atenção aos parentes independentes doentes policiais militares, viabilizando a proximidade benéfica com o tratamento do enfermo e tal. Considerando que a transferência ocorrerá a pedido do servidor, não causará prejuízo. Ele faz todo um preâmbulo e bota uma emenda. Dispõe sobre a opção de nova lotação para os servidores públicos estaduais em virtude de doença de filhos, cônjuges ou dependentes. E coloca como servidores públicos de uma forma geral, não somente delimitando como tinha sido o projeto original do deputado Cosolino. E modifica não só a emenda, a emenda, mas modifica o artigo 1º, também sobre o mesmo prisma, ampliando para servidores públicos e estaduais. Então, nesse sentido, ela vai a plenário e recebe depois o relatório da comissão de orçamento favorável e vai a plenário, que passa a ser objeto de uma questão de ordem do deputado Luiz Paulo. Então, como foi devolvido à CCJ, eu estou botando aqui em discussão porque ele está pautado novamente. Senhor presidente, já foi discutido aqui, a gente resolveu acatar a questão de ordem do deputado Luiz Paulo e rejeitar essa emenda da comissão de segurança. A grande discussão é sobre o aspecto formal. Se nós não teríamos momento processual para falar, porque, e aqui fica uma dúvida, não lembro se a gente não concluiu naquele momento por substitutivo, no parecer. Então, retorna para o plenário e rejeitar a emenda. Na verdade, a gente poderia opinar se o deputado Gualberto na comissão de segurança concluísse por substitutivo. Aí nós poderíamos obrigatoriamente vir de volta para cá. No entanto, ele não concluiu por substitutivo. É que, senhor presidente, é que é necessário verificar o que aconteceu no plenário. Tenho eu a impressão que o plenário rejeitou a emenda da comissão de segurança pública. porque a tese era a seguinte... Não, não entrou em votação. Não? Não, mandou direto para a CCJ. Bom, porque, vejam só, qual foi a questão. A questão central é se esse conteúdo tem que ter o caráter geral ou tem que ter o caráter policial. é peculiar em relação à polícia. A tese é verdadeira. Os funcionários públicos são todos iguais. Mas, o funcionário público que exerce o poder de polícia, que tem os confrontos, os litígios... Está mais suscetível ao ocorrimento. É o policial. E é nesse sentido e nessa direção... Estamos indo já, Delano. que a gente aqui rejeitou. Seguramente, o deputado Márcio Galberto, se em Estado fosse sobre o tema, seguramente concordaria com a proposta original. Porque ele... A linha está aqui para nos trazer luz. Ele preside a comissão de segurança pública. foi votado. O presidente resolveu votar. Pois é. Ela está esclarecendo aqui, trazendo a memória do dia da votação. Na verdade, ele foi votado. Depois chegou a ser votado para a segunda discussão e esse fez a questão de ordem e o presidente pediu para rever. O deputado Luiz Paulo fez a questão de ordem posterior à votação. E ele foi a redação do vencido ainda. Só que aí a gente não tornou sem efeito. A gente tornou sem efeito, porque aí é uma medida da mesa pode tornar sem efeito. Na verdade, ele foi retornado. Bom, vejam só. Na verdade, o intuito aqui é pacificar a matéria. Está muito claro, não tem divergência, mas é só pacificar e instruir corretamente. Entendeu? Só recapitulando. A decisão da CCJ aqui, em primeira, qual foi? A primeira foi favorável ao projeto. Foi constitucionalidade. A emenda... Juridicidade, me perdoe. A juridicidade. A emenda da generalidade... Foi da Comissão de Segurança. Foi da Comissão de Segurança Pública. Então, não foi votado porque a mesa retirou a votação e encaminhou para a CCJ. Isso. Então, no meu entendimento, a CCJ retornar para o plenário dizendo que já se manifestou sobre o tema e que conhece o projeto como jurídico. porque, por via de consequência, ela está discordando da emenda. Eu tenho uma sugestão, na verdade. A CCJ, como o próprio regimento fala, que é a mãe das comissões e tem o dever de zelar sobre o andamento e a tramitação dos processos e da redação, na verdade, a CCJ pode verificar que a emenda trazida pela Comissão de Segurança mudou substancialmente o projeto à luz do próprio regimento que impõe um substitutivo. Então, o que foi votado não foi o correto. Então, nós, como guardiões da tramitação processual na Casa, a gente pode aqui fazer na ata... Reencaminhar para a comissão para fazer um substitutivo. E reencaminhar para o plenário para votar o substitutivo. Porque, na verdade, o que foi votado lá naquele dia foi algo etéreo. Foi algo que não existe. Na verdade, foi um substitutivo que mudou diametralmente o texto original. Então, a gente votou algo que não existe. A gente não votou um substitutivo. Então, se o colegiado estiver de acordo... Mas reencaminhar para o plenário ou reencaminhar para a comissão elaborar um substitutivo? Não, não. Para o plenário. Para o plenário. Para o plenário. Ok, ok. De acordo. De acordo. Deputado Serafine. Se a gente rejeita a emenda, como é que não vamos fazer um substitutivo? Não, a gente não pode rejeitar. A gente não pode apreciar a emenda da comissão. Exatamente. Na realidade, a gente está devolvendo a votação do plenário. Naquele dia, o deputado Cozolino não pôde estar no plenário. Quem levantou a questão de ordem foi eu, que ele me pediu. Foi o deputado Luiz Paulo. Porque, na verdade, se o projeto vai para a votação, o presidente... Ele estava em primeiro ou em segunda? Primeiro. Então, o projeto sairia de pauta para a gente apreciar a emenda. Isso. Mas foi emenda de comissão. Também retira de pauta e a gente também aprecia. A emenda de comissão não é automática. Não, não, não. Não, não. Então, ainda está indo. Está recebendo emenda. O processo não está... Então, acho que o que tem que acontecer é que o projeto tem que tramitar, ele vai receber outras emendas uma vez que ele saiu de pauta e aí não vamos voltar para cá, não vamos analisar as emendas se for o caso de desprezar todas elas. Não, o problema é que ele tramitou errado, entendeu? Ele chegou a tramitar errado e só foi interrompido porque o deputado Luiz Paulo fez a questão de ordem. Presidente, o que eu sugiro, volto a dizer, é só aprovar na comissão que a comissão de Constituição e Justiça já se manifestou pela constitucionalidade da matéria e que a emenda da comissão de segurança pública, não é determinativo, em tese, contraria o princípio do projeto e que a tramitação deve continuar em plenário. Perfeito. E ele já está na falta de... Pode ser, perfeito. Então a gente faz um parecer nesse sentido, instrui e... Se o plenário aprovar a emenda, aí vai o arredo da plenária. Mas se o plenário aprovar a emenda, aí tem que gerar substitutivo e vem para a CCJ. Se gerar substitutivo, vota para a gente. E o governo, o presidente não vota emendas de comissões que contrariam a CCJ, a não ser que seja objeto de acordo. Pouquíssimas vezes nesses dez anos que eu estou aqui, o governo votou parecer de uma comissão que não fosse a comissão de condição de justiça. Algumas vezes votou, mas só quando era acordo. Perfeito. Uma comissão, chamou para si, por exemplo, fazer um substitutivo pós-tremitação na CCJ, teve acordo com a CCJ, teve acordo com o autor, e essa comissão definiu o texto final. Não é esse caso. Não é esse caso. Eu tenho quase certeza que se a gente falar com o deputado, por exemplo, da comissão... Não tem briga. A questão é só deixar a coisa ajustadinha. Entendeu? Então, acho que pode ser dessa forma, deputado Serafini. A gente faz aqui o que foi debatido, faz consternato, instrui no processo, devolve ao plenário. Então, feito isso, aqueles que estão de acordo, permaneçam como estão. Obrigado, presidente. Aprovado, vai ser instruído aqui, devolve ali a... a comissão e volta ao plenário. Presidente, ainda falta uma hora e 15 para as três. A gente pode inventar algumas pautas aqui. Obrigado a todos. Um bom feriado para todos. Declaro encerrada a sessão. Agradeço a paciência, mas foi bastante produtivo. Graças a Deus. Obrigado. Um bom feriado... Um bom feriado... um bom feriado... Legenda Adriana Zanotto